do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o orçamento para a FAPEMIG em 2021 e a importância do fortalecimento da instituição para a pesquisa no Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Sra. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da UENG, publicada no Diário do Legislativo, de 8 de agosto de 2020, solicitando a destinação de recursos financeiros por meio de emendas parlamentares a referida unidades convistas a viabilizar a manutenção de suas atividades. O ofício da Sra. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da UENG, publicada no Diário do Legislativo, de 22 de agosto de 2020, solicitando o remanejamento de recursos de emendas parlamentares a fim de subsidiar melhorias na infraestrutura necessária ao ensino remoto implantado em decorrência da pandemia da COVID-19. O ofício do Sr. Bernardo Henrique Miranda, assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Educação, publicada no Diário do Legislativo, de 22 de agosto de 2020, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 6.972 de 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomendo aos convidados e participantes da reunião que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Então, mais uma vez, a todos os nossos convidados virtualmente, o nosso bom dia. Eu vou para quem já está nos acompanhando pela TV Assembleia possa saber os convidados que estão remotamente e participarão por videoconferência conosco dessa audiência pública. A audiência que está sendo realizada por requerimento de minha autoria, aprovado aqui por esta comissão. Estão conosco Paulo Sérgio Lacerda Beirão, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. André Ricardo, pró-reitor de pesquisa da UFMG, representando a nossa reitora Sandra Regina Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Valder Stephan Jr., reitor da Universidade Federal de Uberlândia e presidente do Fórum dos Dirigentes das Instituições Públicas. André Luiz Sena Guimarães, pró-reitor de pós-graduação da Unimontes, representando o Antônio Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Lavínia Rosa Rodrigues, a nossa reitora da Universidade Federal, da Universidade do Estado de Minas Gerais. Sérgio de Moraes, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Minas, representando o Dom Joaquim Mou, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Fernanda Rezende, coordenadora regional da Associação dos Servidores da Fiocruz. Ramon Esteves Reis Almeida, presidente da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais. Luciano Mendes, de Faria Filho, secretário regional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Estela Ferreira Gontijo, vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG. Zélia Profeta, diretora do Instituto René Rachu, Fiocruz Minas, e coordenada da Coordenação do Inteligência Coletiva Minas Gerais, assim como Luciano Mendes, que também é da Coordenação do Inteligência Coletiva Minas Gerais. Filipe Brito, diretor LGBT da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBIS. Adelson Fernandes Moreira, membro do Conselho Deliberativo do Sindicato dos Docentes do Cefete Minas Gerais. Mário Neto Borges, ex-presidente da FAPEMIG e do CNPq, e ex-reitor da Universidade Federal de São João del Rey. Aurélio Alves Ferreira, professor do Instituto Federal de Minas Gerais e representante do Inteligência Coletiva nesta audiência. Luciana Quaresma Rodrigues, superintendente de Pesquisa e Tecnologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. São esses os convidados que estão aqui conosco. a Estela Gontijo, eu já falei, não é, Estela? Já registrei aqui a sua presença. Quero muito, então, agradecer. É uma audiência com uma forte representatividade de todo o nosso universo, da pesquisa, do ensino, dizendo, então, da importância que essa pauta tem para a sociedade mineira. E quero dizer que essa pauta é igualmente importante para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Tem sido uma pauta prioritária nossa desde 2019, onde nós debatemos já pela primeira vez, na época, a suspensão do pagamento das bolsas da FAPEMIG. Criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Iniciamos, em 2019, os preparativos do Fórum Técnico para a elaboração do Plano Estadual de Ciência, Pesquisa e Tecnologia e Inovação, onde elaboramos todo o conteúdo do Fórum e chegamos a realizar os dois primeiros encontros, em Varginha e Juiz de Fora, encontros suspensos em função da pandemia. Ainda em 2019, tivemos a oportunidade de visitar algumas instituições públicas de pesquisa. A nossa querida Fiocruz foi visitada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, assim como a Fundação Ezequiel Dias, a Escola de Saúde Pública. Foram instituições visitadas pela comissão, onde nós pudemos não só conhecer o trabalho, mas divulgá-lo no âmbito da Assembleia Legislativa, dizendo, então, da importância desta agenda. Eu tenho a satisfação de ter sido autora de uma emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi aprovado no primeiro semestre, colocando como diretriz a valorização da ciência no nosso Estado. As diretrizes são importantes porque elas norteiam, agora, o orçamento do Estado. Então, essa diretriz foi aprovada no primeiro semestre, exatamente a partir de todo esse processo coletivo de defesa das nossas instituições de pesquisa. Da mesma forma, 2019 foi um ano em que nós também fizemos a defesa das nossas universidades públicas, as federais, a nossa querida UENG e a nossa querida Unimontes, exatamente por compreendermos o papel estratégico que as nossas instituições desempenham no desenvolvimento da nossa sociedade, ou a ausência delas no atraso que a nossa sociedade fica. E este ano, durante a pandemia, tivemos a oportunidade, junto com a nossa querida Zélia da Fiocruz, Luciano da SBPC, pensarmos, iniciarmos, e hoje tem um trabalho magnífico, o Grupo Inteligência Coletiva, que foi, inclusive, na retomada dos trabalhos da comissão, nós ficamos com os trabalhos suspensos de março a agosto, no retorno dos trabalhos, inclusive fizemos o lançamento aqui também, pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu acredito que esse processo coletivo que temos desenvolvido tem sido importante na defesa de toda essa agenda que envolve educação, ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Como o governo agora fez a entrega do projeto do orçamento para 2021, nosso compromisso é que, tão logo o orçamento chegasse aqui na Assembleia, nós iniciaríamos o debate em relação ao orçamento para 2021 e o fortalecimento da FAPMIG. é, na minha visão, inaceitável a diminuição de investimento que a nossa Fundação de Amparo, a pesquisa, tem sofrido, notadamente, se nós pegarmos os três últimos anos. O governo, no seu orçamento, ele cumpre a legislação, que é 1% da receita corrente líquida, mas, na sua execução, ele tem executado cada ano menos daquilo que ele deveria constitucionalmente investir. Então, nós precisamos achar uma equação que resolva isso. Não é possível nós continuarmos até em Minas Gerais um orçamento fictício, uma peça que nós aprovamos e que não é cumprida, porque nós temos a dinâmica da aprovação do orçamento, aquilo que é orçado, depois aquilo que é empenhado e aquilo que é executado. Nos interessa o que é executado, o que é o que chega na ponta. E a execução tem ficado abaixo dos 30% nos últimos anos. Então, se nós não fizermos a disputa, o orçamento não é neutro. E, se nós não fizermos a disputa do orçamento, daqui a pouco nós não teremos FAPMIG, porque esse ano a média da execução está em torno de 20% do seu orçamento até setembro. Então, é uma situação gravíssima, é uma situação que nos coloca vergonhosamente em desvantagem em relação a outros estados que entenderam a importância da aposta na pesquisa e que, portanto, sabem que a aposta na pesquisa retorna, retorna em desenvolvimento, retorna em recursos para o Estado. Essa é uma conta que nós já apresentávamos desde o ano passado. Então, por isso, a discussão da FAPMIG é uma agenda prioritária nossa e estamos aqui hoje fazendo com toda essa representatividade que nós temos nessa audiência pública. Só lamento que essa representatividade não estejam todos aqui ao meu lado, para que nós pudéssemos encher esse auditório com toda essa força em defesa da pesquisa no nosso Estado. Mas estamos aqui, acho que é o que importa, é o que a pandemia nos permite nesse momento. Então, vamos já de imediato iniciarmos as nossas discussões. Em 2019, eu fui autora de requerimentos relacionados a recursos para a FAPMIG. No decorrer da audiência, eu posso compartilhar com vocês. Então, nos importa que hoje, fazer esse processo de fortalecimento da FAPMIG, a nossa atuação é intervenção junto ao orçamento do Estado, de modo que os recursos cheguem onde precisam chegar. É incrível que, no ano em que nós estamos vivendo uma pandemia com a morte de mais de 153 mil pessoas ou 600 aviões lotados com toda a sua capacidade, que caíram no Brasil em seis meses e morreram todos, é disso que nós estamos falando ao falar de números da pandemia, é incrível que nós ainda tenhamos que gastar essa energia para dizer o quão importante é a pesquisa. Porque é a pesquisa, e são as instituições públicas de pesquisa que têm dado retorno à população. Pesquisa, o Sistema Único de Saúde, as nossas universidades, elas se mostraram, mais do que nunca, essenciais à população, nesse ano de 2020, com a pandemia que nós enfrentamos. Tudo, todos os dados, as avaliações, as indicações, as orientações, as pesquisas em relação à pandemia vieram das instituições públicas. Então, esse era o ano para nós termos a mais forte atuação e orçamento para a nossa FAPEMIG. Porque a história nos mostrou esse ano o quão importante é um país que tem uma política pública de pesquisa. Então, essa é a nossa luta nesse momento. Feitas as minhas considerações iniciais, eu passo imediatamente a palavra e agradecendo muito a presença, a possibilidade de estar aqui conosco. Quero dizer a cada um e a cada uma que muito me honra compormos essa bancada de debates aqui hoje. Então, eu quero passar imediatamente para as suas considerações o nosso querido Paulo Sérgio Lacerda Beirão, que é o presidente da Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a nossa FAPEMIG. Beirão, é um prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, com você a palavra, para que você traga aí as suas considerações em relação à nossa FAPEMIG e ao orçamento de 2021. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria inicialmente agradecer o convite e louvar essa iniciativa da comissão, feita a seu requerimento, e a importância dessa... Essa não é a minha apresentação, não. Aliás, ela está comigo, a minha apresentação. Eu vou... É o Mário Sérgio. É... Mas, então, é... Eu vou... Eu preciso ser liberado a minha apresentação. Só um minutinho, a gente está localizando a sua apresentação. Um minuto. Não, não. Está comigo aqui. Eu não enviei antes, não. Talvez eu tenha feito esse erro aí. Beirão, você consegue nos enviar? Porque, por essa tela, a gente não consegue autorizar o compartilhamento. Tem como você nos enviar para que a gente possa fazer o compartilhamento por aqui? Eu envio. Aí eu vou precisar... Pode enviar em PDF pelo WhatsApp mesmo, que aí a gente organiza aqui agora. Em PDF... Você recebeu o link para essa audiência, você pode enviar em PDF mesmo. Tá. É, só que eu não tenho em PDF. Eu tenho em... Talvez, então, até... Eu possa inverter um pouco a ordem aí. Ou, então, a gente pode suspender os trabalhos por uns cinco minutinhos para... Ah, ok. Organizar. Os trabalhos estão suspensos. Perfeito. Vocês me desculpem aí. Sem problema. Pois é que eu estava tentando obter dados até hoje de manhã. Então, por isso é que ficou muito em cima da hora. Vocês me desculpem. Não tem problema. A gente suspende a audiência por alguns minutos até nós resolvermos essa questão técnica aqui. Está bem? Os trabalhos da palavra, professor. Bom, eu volto aí pedindo desculpa aí pelo meu descuido. Mas, enfim, estamos em tempo de retomar. Eu queria, então, agradecer muito essa iniciativa e parabenizar a deputada Berta Serqueira por ter tomado essa iniciativa de trazer em discussão o papel da FAPEMIG para o Estado e a questão orçamentária e, sobretudo, a questão financeira. Porque, como ela bem disse, o problema da FAPEMIG não é tanto orçamentária, mas é financeiro para a execução do seu orçamento. Eu não vou falar muito em números e muito em orçamento, até porque eu acho que haverá outras pessoas que falarão disso. Eu quero falar uma coisa que, às vezes, fica implícita, mas não fica muito clara. a importância que a FAPEMIG tem para o desenvolvimento do Estado e desenvolvimento tomando no seu aspecto mais amplo possível, não é só desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social, cultural, científico, enfim, em todas as suas dimensões. Mas com uma grande repercussão econômica. Então, a minha ênfase, inclusive, vai ser no aspecto econômico, mostrando que a FAPEMIG pode contribuir para a reestruturação econômica. O próximo slide, por favor, mostra o problema que a gente tem no país e no Estado de Minas Gerais, em particular. Não sou eu que passo o slide, não, né? Bom, então, mostrar que é papel da FAPEMIG estar na sua missão, induzir e fomentar pesquisa e inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, o próximo slide mostra a situação que a gente encontra. Quer dizer, basicamente, o Brasil, e Minas em particular, exporta matérias-primas com baixo valor agregado e importa produtos com alto valor agregado. Para vocês terem uma ideia, só para comparação, para comprar um chip de computador, uma CPU de computador, um chip que pesa, sei lá, uns 50 gramas, a gente tem que exportar duas toneladas de minério de ferro. Para comprar uma dose do anticorpo monoclonal que o Trump tomou para tratar da Covid-19, a gente, para comprar uma dose, nós temos que exportar cerca de oito toneladas de minério de ferro. Ou seja, nós exportamos produtos, produzimos produtos com muito baixo valor e temos que importar produtos com alto valor agregado que têm, basicamente, conhecimento neles. E nós temos, muito desse conhecimento nós temos. O próximo, por favor, só ilustra a situação de Minas. Metade da exportação de Minas é de produtos primários, é de baixo valor agregado, minério de ferro, café e soja. E muito pouco é com coisas com alta tecnologia. O próximo, por favor. Então, na realidade, não adianta a gente ficar fazendo as mesmas coisas. É aquela história típica que está perdendo, a gente tem que mudar. E nós estamos perdendo. Continuar o mesmo tipo de modelo econômico não vai dar certo, porque já não está dando certo. Nós temos que apostar que a ciência é capaz de gerar tecnologia, gerar novas ideias e novos produtos e gerando riqueza e bem-estar. E nós temos condição de fazer isso. E aí, algumas pessoas, o próximo, por favor, questionam. Será que é possível realmente fazer isso aí? Eu vou mostrar que é possível, dando alguns exemplos de alguns países. Eu podia ficar horas falando aqui, mas eu vou dar o exemplo de alguns países que fizeram isso. O próximo, por favor. Esse gráfico mostra a riqueza do país em relação ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente pode ver que os países que são mais ricos são aqueles que investem mais em ciência e tecnologia. Então, aqui, os países têm mais de 30 mil dólares, os números são de 2007, em renda per capita. Agora, algumas pessoas falam, mas o país pobre não tem como investir em ciência e tecnologia. Não, não é verdade. A Coreia do Sul mostra isso. Na década de 70, 1976, ela investia menos de 0,5% do seu PIB, produto interno bruto, em ciência e tecnologia. Resolveu passar a investir e, hoje, esse número, como eu falei, já está superado, hoje já investe mais de 4% do PIB em ciência e tecnologia. Com isso, o que aconteceu? A Coreia, que era um país muito pobre, nós estamos importando deles televisões de tela plana, computadores, automóveis, celulares. Dificilmente um de nós não tem um produto coreano. E são produtos com alto valor agregado. O próximo slide mostra a evolução da riqueza da Coreia ao longo do tempo. São números da OECD, que a gente pode ver que, em 1970, o coreano médio, em média, era muito mais pobre do que o brasileiro. A renda era menos da metade da renda média do brasileiro. Foi quando eles começaram a investir em ciência e tecnologia e superaram e estão, hoje, muito mais ricos do que os brasileiros. Enfrentaram algumas crises. E, em particular, essa crise que eu chamo aqui de crise dos tigres asiáticos, que os mais velhos vão se lembrar dela, afetou profundamente a Coreia, o Japão e outros países. E, até, secundariamente, o Brasil, a gente vê que o PIB brasileiro caiu um pouquinho. Nesse enfrentamento da crise, enquanto os brasileiros cortaram o investimento em ciência e tecnologia, os coreanos, mesmo em crise, aumentaram o investimento em ciência e tecnologia. E, por isso, saíram da crise muito mais rápido do que nós. E continuamos patinando. Esse número, essa linha em vermelho, é a evolução da riqueza do Brasil, o PIB per capita, e a preta dos coreanos. O próximo slide, porque tem gente que fala que a Coreia é diferente, a cultura é diferente. Tudo bem, isso é diferente, mas vamos pegar um outro país, então, a Finlândia. A Finlândia, em 1960, 70% da exportação dela era de produtos de madeira, era própria madeira, ou produtos de madeira, papel e celulose. Produtos com baixo valor agregado, muito semelhante à nossa situação. Investiram em ciência e tecnologia, e em educação também, os finlandeses enfatizam muito esse aspecto. E hoje estão muito bem. A Nokia, por exemplo, que na década de 60 era a produtora de galocha, hoje está aí disputando o 5G. A tecnologia do 5G. E o próximo slide mostra, de novo, a comparação do Brasil, que é a linha vermelha, de novo, a evolução do PIB per capita brasileiro, e em preto, o da Finlândia. Mostrando que, de novo, em 1970, a renda per capita do finlandês era metade da brasileira, eles investiram em ciência e tecnologia, estão hoje muito mais ricos. Enfrentaram crises graves, por exemplo, quando terminou a União Soviética, que era o principal comprador da Finlândia, eles entraram numa recessão brava, mas não desistiram de investir em ciência e tecnologia e superaram essa crise muito bem. O próximo, por favor. Algumas pessoas falam, mas será que a tecnologia brasileira é incapaz? Nós somos... Enfim, um pouco esse complexo de vira-lata que algumas pessoas têm. Vamos ver se é verdade. Eu vou dar alguns exemplos que mostram contribuições fundamentais da ciência e da tecnologia brasileira ao nosso desenvolvimento. O próximo, por favor. Mostra uma coisa muito cara para nós, que é o nióbio. O nióbio foi descoberto em 1953 pelo professor Djalma Guimarães e ele estava estudando a história geológica de Minas Gerais. Ele não sabia, ninguém sabia que tinha nióbio. Ele estava fazendo uma pesquisa básica para conhecer e descobriu o nióbio e de quebra também descobriu uma importante mina do fosfato que tem gerado recursos importantes para o estado de Minas Gerais. O próximo slide dá um outro exemplo. Na década de 60, o Brasil, embora a maioria da nossa população estivesse no campo, nós importávamos alimento. E foi através de tecnologias que permitiram a exploração e o aumento da área agricultável no país, principalmente com tecnologias para o uso do cerrado, que aumentou muito a produtividade de grãos, hoje nós exportamos o alimento. A gente pode imaginar como é que estaria a situação brasileira se a gente não tivesse tido esse aporte de tecnologia aí na altura da década de 1970. A gente estaria muito pior na nossa economia. O próximo, por favor. Essa tecnologia, inclusive, é muito importante. Eu acho que nós, mineiros, devemos ficar muito orgulhosos porque contribuíram de uma forma fundamental duas instituições, tipicamente mineiras, universidade mineira, que são a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal de Viçosa. A IPAMIG também teve uma contribuição muito importante, juntamente com a Embrapa. Então, essa é uma contribuição tipicamente mineira para o desenvolvimento do país. Outro exemplo, na década de 1970, nós tivemos a crise do petróleo. O petróleo era baratíssimo até então. O preço aumentou algumas dezenas de vezes. E o Brasil, que dependia completamente da importação de petróleo, ficou com uma dívida enorme. E essa dívida, então, como é que teve que se enfrentar? Aumentar a busca de petróleo em território nacional. Infelizmente, até em terra não tem muito petróleo, não. mas nós começamos a descobrir no mar, no mar territorial. E, hoje, o Brasil, graças à Petrobras e à ciência e tecnologia brasileiras, nós superamos e conseguimos produzir mais petróleo do que consumimos, graças à descoberta do pré-sal. O Brasil é o país que tem o maior tecnologia, o domínio da tecnologia de prospecção de petróleo em profundidade. Não há nenhum país que tenha essa tecnologia. Tudo desenvolvido nacionalmente, a partir de uma necessidade nacional. E aí, de novo, a gente pode imaginar como seria a situação do Brasil se não tivesse tido esse aporte de conhecimento durante esse período. Como é que estaríamos a nossa economia e a nossa situação econômica e social também. O próximo exemplo, também ligado à questão do choque do petróleo, foi a outra alternativa. Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo que procurava mais petróleo, começamos a ver alternativas e foi quando se desenvolveu o motor que usa o etanol como combustível. Então, o combustível veicular deixou de ser exclusivamente derivado do petróleo. E, com isso, nós criamos tecnologias para isso. E, de novo, a mesma coisa. A gente pode imaginar como estaria o Brasil se não tivéssemos essa tecnologia de uso do etanol como fonte de combustível veicular. O próximo, por favor. Puxando um pouco para a área de humanas e da saúde, o controle de doenças. eu peguei o sarampo, mas eu podia pegar várias outras doenças. A vacina contra o sarampo é da década de 60. E a gente começava a fazer campanhas de vacinação. Então, o gráfico mostra a incidência de sarampo ao longo do tempo, dos vários anos. quando foi criado o SUS, que é uma tecnologia social extremamente importante para o país, e, de novo, há um pioneirismo muito grande do país nessa área, nós conseguimos, através de uma forma bastante racional, erradicar o sarampo do território nacional. Infelizmente, ele está voltando agora graças a essa bobageada de movimento antivacinas. Eu podia falar aqui da poliomielite, por exemplo. A poliomielite era muito comum na época que eu era criança e jovem, era muito comum ter colegas com sequelas de poliomielite e aqueles que sobreviveram, porque ela também é mortal. Nós conseguimos erradicar do território nacional, e hoje ela está quase que erradicada do mundo também, mas foi um dos primeiros países a erradicar. Nós erradicamos o sarampo, desculpe, a varíola antes do mundo. Então, isso mostra que conhecimento, ciência e tecnologia têm um profundo impacto na vida e, às vezes, as pessoas não se dão conta disso. O próximo, por favor. Então, nós temos essa situação aqui em Minas, um tanto paradoxal, porque, ao mesmo tempo que a gente tem aí, os nossos produtos são principalmente com baixo valor agregado, nós temos uma capacidade de gerar conhecimento extraordinária. Nós temos 11 universidades federais, é um Estado privilegiado nesse aspecto, seis institutos federais de ensino superior, duas universidades estaduais muito importantes, uma PUC bastante forte, várias instituições de ciência e tecnologia não universitárias, 139 programas de pós-graduação de excelência, 10 institutos nacionais de ciência e tecnologia, uma produção científica e tecnológica muito relevante, ou seja, nós temos uma capacidade muito grande, ela é aproveitada em grande parte, eu vou mostrar alguns exemplos, mas podia ser muito mais aproveitada se houvesse mais investimento na ciência e tecnologia, usando esse capital intelectual que a gente tem. O próximo, por favor. E aí mostra a comparação, aqui o gráfico da esquerda mostra os Estados cuja economia dependem mais de produtos não industriais e a direita os que dependem mais de alta tecnologia. A gente vê que o Estado de São Paulo, que tem um investimento em ciência e tecnologia através das próprias instituições estaduais, mas também da FAPESP, muito importante, é um Estado que se destaca e tem uma situação econômica mais confortável do que Minas Gerais. Mas nós temos condição de alcançar isso, é só a gente querer. O próximo, por favor. Então, a conclusão é a seguinte, a FAPEMIC pode contribuir significativamente para a superação da crise financeira do Estado. Não é o caso da gente superar a crise financeira e aí passar a investir na FAPEMIC. Não, é usar a FAPEMIC e o nosso sistema de ciência e tecnologia exatamente para superar como foi feito na Coreia, como foi feito na Finlândia e em vários outros países, inclusive a China. O próximo, por favor. A FAPEMIC funciona aí num tripé. ela tem a formação de pesquisadores, ela tem também um apoio a pesquisadores que mantém o sistema vivo e também a indução de temas estratégicos que são aqueles que têm uma demanda do Estado que são consideradas mais críticas e mais importantes. Com relação à formação de pesquisadores, o próximo slide mostra a nossa situação atual. Pode passar para o próximo. Essas são as bolsas que a gente pode passar para o próximo. As bolsas que a gente a FAPEMIC tem que vão desde a bolsa de formação desde a formação com a iniciação científica júnior até o especialista visitante passando pela iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Por razões financeiras, nós tivemos que suspender em 2018 o pós-doutorado, pesquisador visitante, especialista visitante. No ano passado, nós tivemos também que suspender a iniciação científica júnior e a iniciação científica e tecnológica. A iniciação científica. E hoje a gente mantém de bolsa de formação apenas o mestrado e o doutorado. Nós temos a expectativa, o desejo de reativar o mais rápido possível a iniciação científica júnior e a iniciação científica. E, em seguida, o pós-doutorado e as outras bolsas também. É muito importante a gente manter a atração de jovens talentosos para o sistema de ciência e tecnologia. Eu gosto de fazer a comparação à iniciação científica e, mais ou menos, a gente ter um clube de futebol sem as coisas de base, os times de base, que são os de formação onde se revelam os talentos. Então, é muito importante a gente tentar. É importante também, da mesma forma que eu estou criticando o baixo financiamento da FAPMIC, reconhecer também que a gente tem recebido um aporte com regularidade. e isso permitiu, bem permitido, a gente pagar as bolsas agora com pontualidade. A gente não tem atrasado mais nas bolsas. O próximo, por favor. Com relação ao apoio aos pesquisadores e à rede de pesquisa, o próximo, por favor. Eu queria mostrar o seguinte, em 2018, foi o último ano que a gente teve nesse aspecto uma chamada de uma forma mais regular, nós tivemos cerca de 4 mil projetos submetidos, desses, um pouco mais de 1.300 foram aprovados e desses geraram uma média de mais de duas publicações, dois novos conhecimentos para cada projeto. Mas é muito importante a gente chamar a atenção do seguinte, nem todo projeto vai dar um impacto econômico. A gente pode imaginar o caso do Nióbio. Se não existisse Nióbio, o Djalma Guimarães não teria descoberto o Nióbio, obviamente. Então, ele teria gerado uma publicação. Agora, foi muito importante ele buscar conhecer a situação geológica do Estado de Minas Gerais, que foi exatamente isso que permitiu que se achasse o Nióbio. E o fosfato. O próximo, por favor. Então, aqui só para o exemplo de dois projetos em andamento. Um, esse do nanotubo de carbono, que está gerando um cimento muito mais resistente, e também novos materiais poliméricos com alta resistência. E é uma coisa que pode ter um impacto daqui a alguns anos, a gente pode estar dando esse exemplo de uma coisa com um impacto muito grande na economia do Estado. Outro também, no aspecto mais da saúde, mas também com grande impacto social e econômico, é o controle biológico da dengue e chikungunya, que nós temos aí, a iniciativa até, a ação é da Fiocruz, o Centro René-Rachou, Centro de Pesquisa René-Rachou, com o uso de mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia. E a gente já estamos fazendo teste na região metropolitana de Belo Horizonte. E esse, houve um aporte importante da FAPEMIG no início, inclusive dos dois, mas todos os dois agora já conseguem atrair investimentos nacionais e internacionais para o desenvolvimento desses projetos. O próximo, por favor. isso aqui é só para mostrar que existem várias patentes geradas por projetos financiados pela FAPEMIG e também por outros projetos que não foram financiados pela FAPEMIG, mas feitos em território mineiro. Isso nos gerou, a gente estima que tem mais de duas mil patentes disponíveis para o empresariado e o próximo mostra uma ação que nós tivemos recentemente que é a criação de uma vitrine tecnológica para expor esse portfólio de patentes que podem gerar novos produtos. O próximo, por favor. Novos produtos. Pode passar o próximo também de novo. Para o desenvolvimento de produtos com alto valor agregado, que é o que a gente está querendo. E para terminar esse último item aqui, indução de temas estratégicos, eu também vou dar como exemplo só essa última, o próximo, por favor, que mostra uma ação estratégica que foi o enfrentamento dessa pandemia. A FAPEMIG, juntamente até com algumas ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós fizemos chamadas públicas e algumas ações, inclusive, algumas encomendas, para o enfrentamento. com isso, a gente tem projetos importantes da criação de uma vacina, uma das duas vacinas brasileiras que está sendo feita em Minas Gerais, com tecnologia semelhante à tecnologia da vacina russa, só que a russa recebeu muito mais dinheiro, então está chegando na frente. Mas nós vamos, pode ser que a nossa vacina seja melhor do que a russa. Reposicionamento de medicamentos, novas drogas, novos métodos diagnósticos, identificação de pessoas que estão imunes, respiradores, tudo isso está sendo feito graças ao envolvimento desse nosso capital intelectual que eu mencionei, que são as nossas universidades, nossos centros de pesquisa, para o enfrentamento dessa situação grave. O próximo, por favor, é outras ações do queijo artesanal. Nós tivemos uma chamada anterior, que agora está sendo apoiada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o desenvolvimento de tecnologias que permitam a superação dos gargalos científicos e tecnológicos que tornem Minas Gerais um grande produtor de queijo fino. Os nossos queijos artesanais são premiados na França, mas existem barreiras sanitárias para poder exportar. Isso depende de a superação dessas barreiras, depende se essa tecnologia e essa chamada é exatamente para superar isso. E a chamada da TRIPS-ELS é exatamente o estímulo para o uso, a transformação dessas patentes que a gente tem no nosso portfólio em produtos e aí com a participação de empresas mineiras. O próximo, por favor. Agora já estou terminando aqui só alguns exemplos. De novo, a questão do CT nanoturbos, que eu já mencionei. O próximo, por favor. O CT vacinas, que é o que está desenvolvendo a vacina contra a Covid, mas também não só essa vacina, outras vacinas importantes, por exemplo, uma que já foi gerada é a vacina canina contra a leishmaniose, que permite, que os cães não sejam, há uma prevenção para que não sejam sacrificados quando forem infectados com a leishmania. O próximo, por favor. Isso aqui, eu estou pegando alguns exemplos da semana passada, noticiados na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo falando, a parceria entre universidade e pequena empresa gera um estudo a cada 100 dias. e o destaque aí é a nossa querida Universidade Federal de Juiz de Fora. No ranking também consta a UFMG e aqui não está no meu slide, mas também a Universidade Federal de Viçosa, como universidades importantes exatamente para gerar tecnologias para pequenas empresas. O próximo, por favor. Outra notícia recente da semana passada da Folha de São Paulo. Olha que a Folha de São Paulo não costuma apresentar notícias de fora de São Paulo, não, notícias boas. As ruízes até apresentam. Essa pequena empresa, uma startup gerada pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, que foi comprada pelo Bradesco por 85 milhões. Ou seja, é inteligência sendo comprada. O próximo, por favor. essa é uma tecnologia da Universidade Federal de Viçosa para o controle biológico de uma praga importante, o nematódio. O próximo, por favor. Esse também da Universidade Federal de Viçosa sobre irrigação, é uma irrigação racional e com grande importância econômica. e o próximo, por favor, e a última, a gente termina com um brinde desse prêmio que a Epamig recebeu há uns três dias atrás de um prêmio desse vinho produzido pela Epamig usando uma tecnologia inovadora da dupla poda. quem imaginaria há dez anos atrás que menos poderia ser um grande produtor de vinhos finos? Podemos ser. Se vamos ser ou não, depende agora de outros fatores, inclusive empresariais. Mas a tecnologia está aí e gerada com o financiamento da Epamig. Então, para terminar, esse é o próximo, o último slide mesmo, o próximo, o investimento em ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Essa é uma mensagem que eu acho que é muito importante que seja conscientizada por toda a população e pelo governo, por todos os setores da sociedade mineira e brasileira. e a Epamig está aí, ela pode cumprir esse papel muito importante de ser a estimuladora e a indutora desse tipo de desenvolvimento. E eu agradeço muito a atenção e eu queria, então, interromper e estou disponível para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, deputada Beatriz Serqueira, por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada, professor, pela apresentação por todo o debate. Nós vamos passar agora a palavra para o Aurélio Alves Ferreira, o Aurélio que é professor do Instituto Federal de Minas Gerais e aqui está representando o Coletivo Inteligência Coletiva. E na sequência do Aurélio, nós vamos ouvir a nossa reitora da Universidade do Estado do Estado de Minas Gerais. Excelentíssima deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem cumprimento a todas e todos e agradeço a iniciativa e o trabalho de toda a Comissão Legislativa nesse propósito grandioso de realizar esta audiência pública em defesa da FAPEMIC. Em nome do Inteligência Coletiva Minas Gerais, quero agradecer também todas as pessoas aqui presentes que se comprometeram desde o início, desde 2 de agosto, quando nós começamos essa empreitada em defesa da FAPEMIC, na defesa incansável, intransigente da ciência, da tecnologia, gostaria de destacar o apoio do movimento estudantil da UNE, UEE, UBS, FENET, os vários DCEs da UFU, UFV, UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Federal dos Vargas de Akituaimukuri, ou seja, um grande número de estudantes DCEs, desses vários movimentos já organizados, assim como dos sindicatos, das reitorias, dos reitores e reitoras, e de todas as pesquisadoras, pesquisadores, professoras e professores, que nos apoiam nessa defesa incansável de uma educação pública, gratuita e de qualidade, assim como da ciência, da tecnologia e da inovação. Bom dia a todos e a todas. Pessoal, senhoras, deputadas, deputados, precisamos levar a FAPMIG a sério. A FAPMIG é uma instituição criada há 35 anos, como o próprio Beirão falou, para promover o conhecimento e o desenvolvimento das pessoas e a transformação social. Nós não podemos continuar entendendo que a educação, que a ciência no Brasil é gasto. Nós temos que entender isso e é por isso que eu afirmo a FAPMIG tem que ser levada a sério, porque se trata de um órgão de extrema relevância para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil, mas num processo de transformação da vida das pessoas, para o desenvolvimento da vida das pessoas. numa crise como essa que nós estamos vivendo, a FAPMIG só conseguiu até o momento, em 2020, lançar três editais. E os três editais, pelo menos até onde eu acompanhei, os três editais lançados são editais todos voltados para pesquisas que envolvem a COVID. isso é importante? Não, isso é fundamental, isso é determinante, isso tem que ser feito mesmo. Entretanto, como a deputada Beatriz afirmou no início, em 2020, nós temos aproximadamente apenas 20% da receita orçamentária destinada a FAPMIG. Então, não dá para conseguir entender como que a FAPMIG está sendo levada a sério. E aí, quando a gente pensa ainda mais, quando eu digo que outras pesquisas também precisam ser realizadas, é preciso reconhecer, por exemplo, o papel das ciências humanas, é preciso entender, por exemplo, que a FAPMIG pode, através do incentivo, da criação de projetos incentivados, fomentados, é para desenvolver projetos sociais, como, por exemplo, a inserção dessas várias descobertas para a transformação das vidas das pessoas mais pobres. Não dá para aceitar que um Estado como o Estado de Minas Gerais no momento, com dados do IBGE, tem 21% das famílias vivendo no Estado de Minas Gerais com R$398,00. É preciso entender ainda, quando digo que a pesquisa, que a FAPMIG tem que ser levada a sério, quer dizer também, é que o conhecimento científico só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas. Esse tem que ser o critério fundamental, defender e melhorar a vida das pessoas. Vida tem que ser o critério. Então, entender isso é entender, por exemplo, que um estudante do ensino médio com uma bolsa de R$150,00 para desenvolver um projeto de pesquisa, ele possa transformar não apenas a sua vida, mas também a vida de várias outras pessoas, com desenvolvimento de pesquisas, inclusive de ponta. Uma bolsa de R$400,00 para um estudante da graduação pode transformar vidas de inúmeras outras pessoas. Então, se nós não conseguirmos levar isso a sério, em 2019, pelos dados aqui que já foram apresentados inclusive pelo Peirão, foram cortadas mais de 5 mil bolsas só de iniciação científica. Então, quando a gente pensa que esses projetos podem ser desenvolvidos, por exemplo, para recuperar matas ciliares, para desenvolver, como foi desenvolvido aqui na UFMG agora recentemente, um drone que pode identificar para onde vai o fogo de uma queimada, com valores irrelevantes em termos de investimento de pesquisa. E são inúmeros outros exemplos que a gente poderia dar. Então, como transformar vidas? É com investimento. E é com investimento só para a gente ter ainda mais um dado, nós temos no Brasil, quer dizer, no Estado de Minas Gerais, as universidades federais, estaduais e os institutos federais, só somando essas instituições que abrangem um total, elas estão presentes em um total de 110 municípios mineiros. Não são poucos os projetos já desenvolvidos nesses municípios. E se nós observarmos ainda com os projetos desenvolvidos nessas cidades, projetos da área de ciências humanas, projetos da área de sociologia, projetos da área de história, de filosofia, que vão desenvolver uma série de projetos com os indígenas, uma série de projetos com os quilombolas, pessoas. Pessoal, nós de novo voltamos no Brasil a ter um total de 51% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. São pessoas que têm extrema dificuldade em ter alimentos todos os dias. no Brasil faltam alimentos? Não, pessoal, no Brasil não faltam alimentos. Nós não temos carência de alimentos. Nós temos carência de planejamento sério para transformar vidas. E é nesse sentido que a inteligência coletiva visa desenvolver amplos projetos no Estado de Minas Gerais que possam implicar na construção de projetos de políticas públicas. E nós não podemos fazer isso sem pesquisa. Nós temos todos os elementos para fazer isso. Então, é nesse sentido que nós temos que levar o conceito de vida, se é que nós podemos dizer que vida é conceito. A vida não se restringe a um conceito, mas a vida tem que ser um critério. Não a minha vida, não a vida do beirão, não a vida da professora Lavinia, ou da pesquisadora Zélia, mas a vida de todos, de todos os mineiros, de todos os brasileiros. O que está acontecendo com os nossos jovens mineiros pesquisadores? Eles estão indo embora do estado de Minas Gerais. Nós não conseguimos formar um pesquisador em um ano. O pesquisador leva tempo. E aí, o que a gente faz com eles? A gente os forma e eles vão para onde? Nós temos agora pesquisadores brasileiros desenvolvendo pesquisa para a criação da vacina Oxford. Mas tem um brasileiro lá. E não é só lá. Os nossos jovens brasileiros pesquisadores estão aonde hoje? Eles estão indo embora do Brasil. Só no ano passado nós tivemos uma fuga de mais de mil pesquisadores jovens pesquisadores que estão hoje em aproximadamente 36 países diferentes desenvolvendo pesquisa de ponta. Então nós temos que levar isso a sério. Nós temos que pensar juntos com o povo com o povo mineiro em desenvolver ações em desenvolver projetos a partir inclusive das demandas deles. Nós temos tecnologias sociais para isso. E os jovens são extremamente criativos. Vocês não têm ideia de como os jovens brasileiros são criativos. No momento em que a gente coloca um desafio para esses jovens, eu trabalho com estudantes de ensino médio. No momento em que a gente coloca um desafio para esses jovens o quanto eles são capazes de criar, o quanto eles são capazes de inovar. Por isso é que nós temos que defender veementemente com toda a força que nós pudermos a FAPEMIG e que o Estado definitivamente passe o que deve a FAPEMIG. 1% é da FAPEMIG, 1% da receita do Estado é da FAPEMIG, isso é sério. Então, é nesse sentido que eu encerro a minha fala, então, com clamando a Assembleia Legislativa, a todas as deputadas e deputados, a todos os estudantes sindicatos, reitoras, reitores, pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores, nós temos que enfrentar essa luta porque a cada dia fica mais claro, educação, ciência, tecnologia e inovação do Brasil, a gente só consegue através de muita luta. Se nós não lutarmos, os nossos governantes não conseguem enxergar isso, não conseguem, não querem, para eles o objetivo é outro. Os nossos executivos estaduais e federais do momento, inclusive, são péssimos exemplos para nós quando se trata da defesa da ciência, da tecnologia, da inovação, do desenvolvimento e da vida das pessoas. Assim, eu encerro a minha palavra, agradeço a atenção de todas e todos, me coloco à disposição para continuar nos dialogando sobre essa temática de extrema importância para nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Aurélio, pelo debate e suas contribuições. Nós vamos imediatamente ouvir a nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues, a quem agradecemos a presença, a participação aqui na nossa audiência e na sequência nós vamos ouvir a Unimodes. Bom dia, professora, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação, na qual eu aqui expresso o meu agradecimento mais uma vez e esse convite por estar participando de algo que nós sabemos é uma bandeira, é uma meta, é um projeto quase de vida parlamentar da deputada trazendo para a sociedade mineira a discussão da importância da educação superior, da pesquisa, da defesa da nossa agência de fomento de Minas Gerais que muito nos honra ter uma agência como a FAPMIG aqui representada também pelo professor Beirão, qual eu deixo registrado o meu cumprimento e aproveito fazendo o cumprimento ao professor Aurélio e estendendo em nome dele cumprimento a todos e a todas aqui presentes. eu fiquei muito e como sempre quando escuto o professor Beirão fazendo as exposições a gente aprende sempre muito com ele a sua experiência ele está no lugar certo conduzindo a nossa agência de fomento de pesquisa de Minas Gerais a sua trajetória é realmente de iluminar que outros jovens e outros pesquisadores assim trilhem esse percurso tão importante que você vem trilhando Beirão eu sinto muito honrado estar numa audiência aqui mais uma vez com você e com os demais e a inteligência coletiva é realmente uma grande é um grande acontecimento que eu penso que vai fazer história em Minas Gerais aqui para que a gente possa estar com esse tema sempre pautado nós somos uma universidade estadual e como a FAPMIG a professora a deputada Beatriz exatamente disse na abertura da sua fala a questão orçamentária nossos orçamentos são aprovados na LOA estão lá os valores aprovados dentro daquilo que é planejado mas estamos com muita dificuldade em relação ao financeiro então o 1% constitucional da FAPMIG isto é algo que a gente fica sem entender porque que ele não é cumprido se a constituição do estado que a lei maior ela se define então ter o orçamento e não ter o financeiro o financeiro que se tem e eu quero deixar isso também aqui compartilhado que é o que também na universidade a gente tem feito existem determinados pagamentos que você tendo um financeiro reduzido você tem que arcar com aquelas despesas no caso da FAPMIG a opção por manter as bolsas e como disse o próprio professor Aurélio outros editais que foram divulgados em 2020 estão voltados à questão da pesquisa em relação ao vírus ao a covid nós aqui sabemos que a FAPMIG desde 2019 quando estivemos no primeiro encontro para debater a defesa e em prol daquela frente em defesa da FAPMIG ali estava sendo dito que esse financeiro que estava vindo eles não estavam conseguindo ampliar o financiamento das bolsas de pesquisa das bolsas de qualificação mestrado doutorado então pelos números que o professor Beirão aqui nos apresentou é 2018 manter aquelas bolsas que já tinham iniciadas é o que a FAPMIG tem feito tentando garantir que aquelas pessoas que estão envolvidas com a bolsa elas possam continuar e como ele disse aqui não estão atrasadas teve um momento que até essas bolsas estavam com atraso mas a época o professor Vilela mesmo disse não vamos oferecer e abrir novas bolsas porque nós mexemos com a vida e é isso que a gente estava falando aí com a vida das pessoas daqueles que estudam dos pesquisadores então veja só é claro que a FAPMIG também tem que pagar fornecedores ela tem que fazer jus a outros gastos mas é evidente que aquele relacionado às bolsas é o que tem que ser e é o que vem sendo priorizado então nossa participação aqui é para dizer que fortalecer a FAPMIG é muito mais do que pedir para que o orçamento dela seja executado é exatamente fazer um movimento no sentido de que neste estado a pesquisa possa ser realmente esse elemento de grande contribuição para o desenvolvimento não é despesa mesmo é investimento e a gente eu fui atrás do PMDI do governo que encerrou em 2018 e do PMDI atualizado pelo atual governo e lá no PMDI anterior já se colocava que nesse contexto de grandes desafios e permeados por incerteza radicais a ação dos governos nacionais e subnacionais torna-se crucial no sentido de apoiar e estimular o progresso técnico mediante iniciativas direcionadas e impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento das ciências básicas e aplicadas criando com isso condições objetivas favoráveis à concretização de fluxos contínuos e virtuosos de inovação tecnológica os projetos eles têm teorias muito importantes claro que a gente sabe da dificuldade da pandemia da dificuldade financeira mas não dá para fazer a opção entender que a agência de fomento ela tem que receber aquilo que está o mínimo que ela teria o mínimo é 1% e não tem sido garantido esse mínimo de 1% e a gente observa no recente ajuste desse plano de desenvolvimento do PMDI do governo atual tornar Minas Gerais referência em investimentos relacionados à pesquisa e ao desenvolvimento em destaque em ciência tecnologia e inovação então a gente só quer né a gente acho que nós estamos aqui numa corrente exatamente para pedir que se cumpra né que se faça esforços esforços faça que se faça esforço os impossíveis para que realmente este item seja cumprido porque eu fiquei pensando quando o Aurélio estava falando aí que essa forma né de não ampliar o investimento no BIC não ter as bolsas de BIC Júnior BIC e mesmo as de mestrado e doutorado sendo diminuídos o que que isso acontece nós estamos adotando uma política que aumenta a exclusão ela ao invés de favorecer a inclusão e a nossa universidade 75% dos nossos estudantes são egressos de escolas públicas à medida que a gente não tem o apoio para que nossos estudantes e nossos professores possam se qualificar pesquisar né e alimentar o sonho né dos mais jovens de trazê-los né e realizar que estes cérebros estejam em Minas Gerais contribuindo para o desenvolvimento do Estado a gente vê de 18 para cá nós não temos estas bolsas então aumentamos a exclusão e o que que a gente trabalha com isso dentro uma perspectiva daquilo que a gente combateu demais nas duas últimas décadas que era a visão elitista das universidades e do jeito que isso fecha nós vamos estar encaminhando para ampliar a exclusão então eu encerro aqui dizendo que a Universidade do Estado de Minas Gerais quer estar sempre junto apoiando a FAPEMIG não porque nós também estamos juntos nessa de uma entidade que tem o seu tripé na pesquisa também um dos seus do seu tripé é a pesquisa mas porque entendemos mais muito mais do que como reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais a gente deixa aqui um chamamento para que realmente os parlamentares o líder de governo negocie e que articule junto com o governo para que realmente a nossa FAPEMIG possa estar cumprindo a sua missão que é de incentivar de financiar a pesquisa para que a gente possa realmente sair desse Estado que trabalha com as commodities que nós sabemos que agregam pouquíssimo valor para que Minas possa sair do um dado que eu tenho aqui em 2013 Minas estava lá em décimo lugar em média de investimento de CIT menos de 1% em relação à questão nacional a proporção de receitas totais dos Estados Minas Gerais estava em 2013 e hoje também continua com investimento muito baixo então vamos juntos vamos escrever e carregar realmente no tom dessa nossa escrita que eu encerro me fazendo eco a frase com que o professor Beirão aqui encerrou investir né despesa com tecnologia não é gasto é investimento e vamos juntos né apostar na defesa da nossa FAPEMIG obrigada muito obrigada Lavínia obrigada pela sua presença aqui conosco é a defesa também da nossa UENG é uma pauta prioritária aqui na comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa nós vamos na sequência ouvir o André Luiz Sena que é pró-reitor de pós-graduação da Unimontes aqui representando o reitor da nossa Universidade Estadual de Montes Claros Antônio Alvimar Souza e na sequência nós passaremos para o reitor da Universidade Federal de Uberlândia Valder André com você a palavra agradecendo sua presença a participação dizendo do quão importante é nesse processo coletivo que nós estamos construindo aqui na comissão o seu áudio está mudo André o seu áudio continua fechado bom dia deputada Beatriz Serqueira nome da da qual eu cumprimento os demais deputados envolvidos e demais participantes dessa audiência pública agradeço a atenção estou aqui em nome do professor Antônio Alvimar Souza nosso reitor e após as falas interessantes e brilhantes anteriores eu fiquei pensando até o que o que dizer para não tornar essa audiência repetitiva e por se tratar de uma audiência pública eu vou tentar fazer um comentário bem simples daqueles que a gente faz com familiares da gente acho que quase todos professores universitários tem alguns familiares amigos de origem muito simples principalmente até alunos de origem humilde e que às vezes eles se transformam em grandes cientistas mas que tem uma história bonita de às vezes não ter noção de muito pouca coisa de estudo então um dos grandes exemplos que eu tenho autorização formal para usar é de um ex-aluno meu meu primeiro aluno de mestrado doutorado que o Cesta Saúde formou que é o professor Carlos da Universidade Federal de Alagoas da qual ele tem grande orgulho já fez vídeos para a gente para tentar mostrar para a população o que é o estudo na vida das pessoas o que a ciência pode fazer na vida de uma pessoa ele que é aqui de Bocaiúva tinha uma condição não das mais favoráveis ele gozou da bolsa de iniciação científica da FAPEMIC no início conseguiu comprar um computador com a ajuda da bolsa se não fosse a bolsa por incrível que pareça a bolsa é um valor que quando a gente fala com as pessoas as pessoas não acreditam mas aqui para o norte de Minas faz uma diferença que é inacreditável ele comprou o primeiro computador dele com essa bolsa e pagava o inglês então o computador era parcelado a gente conseguiu ajudá-lo a comprar o computador e ele com o inglês ele conseguiu uma bolsa lá no inglês ele era muito dedicado e a primeira capital que ele conheceu não foi Belo Horizonte foi Berlim ele foi na época ainda não tinha ciência sem fronteiras mas ele não tinha como descer em Belo Horizonte ele teve que ir direto para Berlim e ele foi fazer o sanduíche lá em Berlim no Max Delbruck Center fizemos vários trabalhos com ele lá ele tem uma exceção internacional muito bacana e isso mudou a vida dele da família dele mas não foi só na ciência ele hoje tem uma cabeça para ter negócios com a família então ele não é só o salário de professor que mudou a vida dele ele conseguiu influenciar um tanto de gente então os sobrinhos dele a família dele ele é o rei do futebol lá da família dele como se fosse um craque do futebol por que todo menino joga uma bola hoje em dia por que toda criança humilde joga a bola embora tenha muitas críticas ao futebol mas o futebol transforma ele transforma vidas eu tenho a felicidade de conhecer alguns jogadores e poder perguntar para eles como é que foi antes como é que foi depois então uma coisa inacreditável e muitos deles poderiam ainda estar melhor se tivesse a oportunidade da educação próxima e da ciência e tecnologia então hoje a gente percebe às vezes alguns ataques como se a ciência tivesse lado político e não tem então assim a gente mostra o que tem que mostrar faz o que tem que fazer ainda doa a quem doer e no caso da FAPEMIG uma importância muito grande que ela tem é que se você põe o dinheiro eu estava pensando nisso há pouco tempo só na universidade esse dinheiro às vezes ele pode não que siga um fluxo errado mas siga só em uma direção e quando você tem uma agência de fomento ela consegue capitalizar melhor os interesses do Estado como um todo então essa é a importância de se ter então muita gente às vezes já está perguntando por que não dá dinheiro direto para a universidade e tira a FAPEMIG da história como entre aspas um atravessador porque o papel da FAPEMIG não é só de me dar o dinheiro ela tem um papel gerencial importante e também tem um papel político mas não um papel político naquele papel político que a gente muitas vezes vê as pessoas criticarem o papel político dele é de agregar os pesquisadores há pouco tempo eu recebi uma ligação do Beirão e eu fiquei impressionado com o que as pessoas conseguiram se organizar eu preciso dar um testemunho de todas as áreas da minha universidade então quando começou a questão da pandemia eu entrei em contato com os professores de pós-graduação e pedi pelo amor de Deus gente, por favor esquece qualquer rivalidade e nós precisamos ajudar a população mais do que depressa eu nunca tive uma resposta tão boa dentro da universidade se reinventou então o nosso laboratório de pesquisa se transformou num laboratório de diagnóstico de covid até que o estado conseguisse fazer as licitações tivemos professores de áreas humanas que as pessoas falam que talvez não tem tanto objetivamente então o professor Elcio Lucas ele criou um projeto de meditação pelo whatsapp eu não sabia disso antes o cara é monge zen budista e ele atendeu muitas pessoas dentre elas a minha irmã lá no interior que minha irmã não mora mais em Sete Lagoas e várias pessoas foram beneficiadas com esse tipo de projeto professores conseguiram capacitar alunos da rede pública de doações da iniciativa privada foram 300 computadores doados pela Alpargata essa semana na universidade a Receita Federal conseguiu doar celular então assim a universidade nunca teve tão movimentada mas a gente não pode tratar a universidade somente como um laboratório de diagnóstico porque antes de dar o diagnóstico nós temos que desenvolver os testes nós temos que desenvolver os medicamentos que também são importantes essa pandemia nos ensinou uma coisa que às vezes a gente esquecia compra da China traz da China compra da China e se a China não quiser vender um dia e se o AliExpress quebrar como que nós vamos viver então estou falando isso muito para a população comum cidadão de bem comum que compra suas coisas no mercado livre que compra suas coisas no AliExpress que compra ali que compra lá meu amigo isso tinha que estar sendo vendido aqui pelo seu vizinho pela empresa que te emprega não sou contra a China de hipótese alguma acho que eles fizeram uma revolução fantástica maravilhosa da qual eu queria que fizéssemos aqui muita coisa mas isso nos mostrou que nós precisamos ter os nossos produtos mesmo que esses produtos não sejam inicialmente dos mais lucrativos e outro problema que foi salientado que eu percebo é um negócio que se chama capacidade contributiva então vamos pensar eu para o Estado funcionar nós temos que pagar imposto não tem jeito para o Estado funcionar e ser bom você tem que pagar imposto e com essa balança comercial desfavorável nós só estamos diminuindo a condição do cidadão pagar imposto daqui uns dias o Estado não consegue se manter manter porque ninguém consegue pagar imposto a educação é uma das formas que já foi demonstrado por milhões de estudos que aumenta e agrega rendimento às pessoas então se a gente não investe nessas coisas isso retrocede por outro lado eu entendo a dificuldade do Estado entendo algumas questões mas nós estamos aqui hoje além de falar que nós apoiamos a FAPEMIG nós apoiamos o Estado dê a demanda que o Estado precisa que eu tenho certeza que as universidades resolvem nós precisamos saber qual é o problema porque nós propomos com frequência correto? agora caso seja necessário mais alguma coisa o que for preciso a universidade todas as universidades os professores universitários eu tenho certeza que terão prazer em atuar no Estado mas a gente precisa desse recurso né é é muito comum com cidadão comum que eu tenho amizade né meus amigos mesmo lá de Sete Lagos onde a gente está de bermuda eles ficam brincando ah você fica brincando lá no laboratório é é uma brincadeira que eu brinco até duas horas da manhã três horas da manhã eu vou ter que sair aqui agora porque eu tenho que ligar para um aluno para ver como é que está a dissertação e tese aí eles falam assim mas é muito engraçado você não recebe nada eu falo não eu recebo isso isso e isso que é o que todos sabem que recebe quando consegue bolsa de produtividade uma bolsa de produtividade o salário mas o que que te deixa mais feliz é quando eu vejo um aluno igual o meu que eu tenho quase certeza que ele vai me superar eu só falo quase para ele não desanimar espero que ele não tenha visto essa esse negócio mas é o seguinte você vê um cara que tem o potencial de dar sequência naquele negócio é um trabalho bonito só que o que que está acontecendo as pessoas estão desanimando de se tornar professor do universitário isso é muito triste isso é muito triste então por exemplo eu que sou professor da área de odontologia mas eu atendo só pelo SUS é raro você ver alguém querer mexer com alguma coisa que não seja implante que não seja botox e que não seja melhoramento facial enquanto nós temos diversos pacientes nos hospitais públicos que necessitam de um dentista para tratar da sua boca enquanto ele faz o tratamento de câncer a ausência desse tratamento pode matar o paciente e aumenta encarece muito o tratamento então esse tipo de coisa só é possível quando você tem um ambiente pronto para isso então aqui eu deixo encerro meu recado falando ao professor Verão que estamos como sempre solidários enxergamos a FAPMIG não só como uma fonte de recurso mas como uma fonte de parceria e um órgão que realmente nos auxilia e nos ajuda e que esperamos que a gente possa melhorar para o ano que vem a questão da liberação dos recursos CT projeto acabei de ver há pouco tempo projeto que foi contemplado e ainda não foi pago isso nunca tinha acontecido na história da FAPMIG que eu me lembro que parece que teve uma história anterior a mim que foi completa então eu conheci a FAPMIG como modelo como não atraso como fiscalização que quando eu escrevo um projeto se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu presto conta a FAPMIG porque se eu não prestar conta eu fico inadimplente até os meus bens familiares eles podem entrar na disputa então parece que a população ou que as pessoas ainda não sabem disso então eu quando eu assumo um projeto de pesquisa até atestado de procuração se eu morrer para meus colegas eu deixo de tão neural porque eu ando com essas coisas para que o projeto comece e termine então é uma coisa muito séria e por ser muito séria nós estamos aqui eu devolvo a palavra deputada te agradeço pelo empenho e tenho certeza que todos os deputados da Assembleia estarão conosco nesse apoio pela FAPMIG haja visto que todos são pró-estado obrigado nós que agradecemos queria compartilhar com o nosso pró-reitor da Unimontes e com a nossa reitora da UENG que nós também faremos um debate específico sobre a questão do orçamento para as nossas universidades Unimontes e UENG como eu disse o orçamento é um processo da disputa da sua prioridade e se nós entendemos que a prioridade é a educação as prioridades são educação ciência pesquisa tecnologia nós precisamos fazê-la no âmbito aqui do parlamento que é onde o orçamento está e no caso hoje nós estamos fazendo essa disputa em relação ao orçamento eu vou passar imediatamente a palavra para o nosso reitor da Universidade Federal de Uberlândia e também presidente do Fórum de Dirigentes das Instituições Públicas Universidade que eu tive o prazer de visitar no início desse ano antes da pandemia em atividades preparatórias do nosso Fórum Técnico e fui muito bem recebida pelo reitor onde tivemos a oportunidade de conversar sobre o fortalecimento dessa relação da Comissão de Educação também com as nossas universidades e também com o Fórum essa importante instituição então Valder eu agradeço a possibilidade de você estar conosco virtualmente e passo a palavra para suas considerações depois do nosso reitor da Universidade Federal de Uberlândia proposta que nós possamos escutar o pró-reitor que aqui representa a Pontifícia Universidade Católica representando o Dom Joaquim Moll então Valder com você a palavra muito obrigada muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eu aproveito para cumprimentá-la por essa feliz iniciativa aliás mais uma iniciativa que a senhora tem desenvolvido nesse mandato no sentido da defesa da educação mas também da ciência da tecnologia da inovação da cultura das artes atividades próprias das nossas universidades os nossos institutos federais no estado de Minas Gerais queria dizer que o nosso fórum que reúne 19 instituições públicas universidades federais institutos federais e também o Cefete tem já desde o ano passado buscado uma interlocução com o governo do estado de Minas Gerais primeiramente para colocar as nossas universidades as nossas instituições à disposição do governo do estado para por exemplo auxiliar na formulação de políticas públicas de ciência tecnologia e inovação mas também para colocar a competência instalada nas universidades à disposição do governo do estado para a solução para a ajuda na solução de problemas pontuais nas mais diversas áreas do conhecimento além disso nessa interlocução a nossa expectativa é podermos apresentar também ao governo do estado a situação da FAPMEI lembrando que a nossa fundação de apoio é um equipamento estratégico para o desenvolvimento do estado sendo estratégico a de ter prioridade na distribuição dos recursos orçamentários aliás no caso nosso previstos no dispositivo constitucional eu queria também utilizar um argumento que tenho usado já há bastante tempo quando falo da FAPMEI e num outro momento de dificuldades no final da década de 90 aí mesmo na assembleia legislativa eu me lembro que levantávamos naquela ocasião e hoje o contexto ainda é mais favorável em defesa daquilo que eu vou dizer a partir de agora é que os orçamentos federais colocados nas universidades e nos institutos em Minas Gerais são orçamentos se somados extremamente significativos são recursos de fora do estado que ingressam no estado e que contribuem para a economia do nosso estado portanto nós temos que entender a FAPMIG também como uma contrapartida do estado de Minas Gerais aos enormes investimentos públicos federais colocados aqui no nosso estado eu me lembro também que naquela reunião de lá do final da década de 90 alguém mencionou durante a reunião o seguinte que o orçamento da FAPMIG seria suficiente para asfaltar x quilômetros de estado de estrada e eu me lembro que na ocasião nós nos espantamos muito com esse argumento ou com essa com essa informação exatamente porque isso é um falso dilema nós não devemos pensar em retirar recursos de asfaltamento de estrada para colocar na FAPMIG na verdade o que nós temos que fazer é exatamente pesar as prioridades se nós temos dificuldades econômicas evidentemente reconhecidas do estado de Minas Gerais a FAPMIG ela não é o problema ela é parte da solução é assim que nós gostaríamos que o governo do estado nos enxergasse tanto as universidades os institutos mas também a própria a própria FAPMIG isso é extremamente importante em termos de política do estado para o estado de Minas Gerais um outro ponto que eu não poderia deixar de mencionar aqui ainda que rapidamente e isso foi tangenciado em falas anteriores e aliás eu gostaria de cumprimentar a todos todas que me antecederam pela pela clareza de suas falas pela contundência e pela força dos argumentos apresentados a questão é exatamente a da valorização da ciência da tecnologia da inovação o aspecto que tem causado bastante surpresa na comunidade científica brasileira e também na sociedade em geral é exatamente um descaso com relação a temas relacionados a ciência tecnologia e inovação aliás é exatamente a ciência que nos permite um afastamento dos achismos nós precisamos parar no nosso país de achar as coisas nós temos que consultar as autoridades científicas as autoridades tecnológicas adequadas para que nos auxiliem na tomada de decisões não estou dizendo que apenas os cientistas tem eles tem que ter a palavra final mas eles tem que ser considerados na formulação de política de saúde por exemplo como é o caso atualmente enquanto enfrentamos essa pandemia portanto a ciência evidentemente ela não é a verdade absoluta mas ela é a verdade no momento histórico no contexto em que nós estamos vivendo atualmente ela é a verdade para aquele momento da experiência humana por isso mesmo ela tem que ser inevitavelmente considerada sob pena de prejuízos enormes para a nossa sociedade portanto eu gostaria também de mencionar um outro ponto que ainda não foi explorado nas falas anteriores mas eu como pesquisador que sou e eu tenho observado isso ao longo dos anos no nosso país em geral e também no nosso estado em particular é a questão da continuidade do apoio nós não podemos pensar numa agência de fomento que num determinado momento tem recursos e no momento seguinte não os tem isso desencoraja equipes de pesquisa prejudica o andamento de projetos que já foram financiados no passado mas que precisam de continuidade e isso compromete a formação de novas vocações para a ciência para a tecnologia para a educação portanto a continuidade é indispensável é preciso que as nossas autoridades entendam que a ciência a tecnologia e inovação ela não avança sem que haja continuidade nesses investimentos nós não podemos ter uma situação mais favorável um ano e menos favorável no ano seguinte ou nos anos seguintes né o que compromete todo o esforço que vem sendo realizado por grupos inteiros por instituições inteiras atrapalhando dificultando aquilo que todos nós desejamos que é o desenvolvimento sustentável do nosso país e portanto quando não temos a continuidade dos editais universais por exemplo isso tem acontecido não apenas na FAPMIC mas tem acontecido também com as dificuldades que o CNPQ tem atravessado isso tem trazido um prejuízo extremamente grande para toda a comunidade científica e educacional brasileira portanto mais uma vez eu cumprimento a deputada Beatriz Serqueira agradeço a ela pela oportunidade cumprimento senhores deputados senhoras deputadas e na expectativa de que consigamos sensibilizar as diversas instâncias de governo para que a FAPMIC possa receber ser alvo das melhores prioridades enquanto um equipamento estratégico para o desenvolvimento do nosso querido estado de Minas Gerais muito obrigado pela oportunidade professor nosso reitor da Universidade Federal de Uberlândia nós que agradecemos quero dizer a vocês que esse processo tem sido importantíssimo para a Assembleia Legislativa nós como deputados e deputadas não somos obrigados a saber tudo não é até de todas as dimensões é de tudo que é importante para o estado mas nós temos o dever da escuta e por isso eu sou tão fã de audiências públicas porque é essa a porta de entrada da participação popular e da escuta então essa audiência está sendo importantíssima para Minas Gerais para a Assembleia Legislativa para o que está em discussão não é depois dessa audiência todos os deputados terão condições de saber da necessidade da realidade da importância e portanto quando formos votar a peça orçamentária para 2021 que ela não seja uma peça fictícia que nós não façamos uma votação de modo que o orçamento não se efetive em 2021 então está sendo um processo eu como professora quero dizer que estou aprendendo bastante isso tem sido muito importante para a Assembleia Legislativa não tenho dúvidas disso eu quero antes de passar a palavra para o nosso pró-reitor Sérgio de Moraes que aqui está representando Sérgio de Moraes pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Minas que está representando o Dom Joaquim Moll reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais antes de passar a palavra para ele eu quero reforçar que além do orçamento nós estamos com consulta pública aberta no portal da Assembleia até o dia 30 de outubro sobre o projeto de lei do PPAG então as sugestões colocadas nessa consulta pública elas podem se transformar em emendas ao PPAG e ao próprio orçamento e motivar outras providências da Assembleia essa discussão do PPAG é coordenada pela Comissão de Participação Popular então nós precisamos pautar as nossas demandas até que elas sejam efetivamente resolvidas a consulta pública é também um instrumento importante para isso nós vamos ouvir agora então o nosso pró-reitor da PUC Minas Sérgio Moraes e depois na sequência nós vamos ouvir o nosso querido pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais André Ricardo que aqui está representando a nossa reitora Sandra Regina Goulart então Sérgio com a palavra para as suas considerações Bom dia Bom dia a todos Bom dia deputado deputado da PUC Minas Gerais muito bom tê-la na Assembleia auxiliando ajudando na nossa causa da ciência tecnologia e inovação nas palavras do professor ainda Evaldo Evaldo Vilela hoje presidente do CNPq dizia que ele não tinha partido político ou melhor ele tinha um partido político era o partido denominado CTI era o partido da ciência tecnologia e inovação todos nós aqui trabalhamos para o desenvolvimento da ciência tecnologia e inovação no país e eu posso dizer isso claramente na minha pessoa porque eu fui aluno de iniciação científica e o aluno de iniciação científica é interessante porque a gente tem aquela perspectiva de trabalhar com ciência com a pesquisa sem saber ainda muito bem o que seja e eu costumo dizer para os meus alunos que todos esses alunos de iniciação científica eles são apresentados a um mundo novo eles são inoculados com um bom vírus você pode ter o mau vírus e o bom vírus eles são inoculados com o vírus da ciência da pesquisa do questionamento a iniciação científica ela começa daí ela abre perspectivas para esses jovens da forma como o próprio André meu colega Dami Montes ali falando ela abre perspectivas da iniciação científica então quando a gente vê por exemplo dentro do orçamento da FAPMIG essa importante esse importante produto esse importante termo que a gente tem a diminuição dos recursos por exemplo em que nessa linha você acaba com um programa que é tão exitoso que é a iniciação científica ou melhor você suspende um programa tão exitoso que é a iniciação científica isso nos toma muito forte sabe é muito doloroso você ver um aluno um aluno carente em que a gente costuma dizer que olha para um aluno carente 50 reais faz toda a diferença 100 reais faz toda a diferença para um aluno carente e a gente tem muito aluno carente em que quando a gente dá essa perspectiva não é só a perspectiva financeira mas é uma perspectiva de se mudar a vida e a trajetória dessa pessoa então acho que começando a falar da questão da iniciação científica e é claro isso isso deságua também na questão do mestrado do doutorado e das pesquisas que são realizadas porque para a gente fazer pesquisa para a gente fazer ciência e desenvolver nós precisamos ter quadros nós precisamos ter recursos humanos não basta não basta fazer ciência desejando e falando eu quero fazer ciência não é assim a gente precisa trabalhar muito a gente precisa estudar muito pesquisar muito só para a senhora ter ideia a senhora sabe muito bem mas que um colega um pesquisador para se formar em doutorado imagine quantos anos de estudo até ele se desenvolver como um cientista então a pesquisa ela não é imediatista nessa linha a pesquisa em si pode se perceber ah não a pesquisa dá o resultado o resultado que ela dá é um resultado a partir inclusive dos produtos que ela gera é nesse ponto que a gente tem que entender a pesquisa independentemente desses produtos e a FAPEMIC nesse aspecto ela me parece que ela é muito ela é republicana ela é do bem nesse sentido porque a FAPEMIG ela distribui recursos onde esses recursos precisam chegar esse olhar e essa confiança que nós temos na FAPEMIG é nesse sentido porque ela olha o estado de Minas Gerais como um todo e a gente percebe claramente regiões e se diz muito claramente muito bem que o estado de Minas Gerais ele reflete quase o Brasil como um todo que você tem áreas riquíssimas no estado de Minas Gerais e áreas são pérrimas e a FAPEMIG ela tem por missão e obrigação olhar por todos distribuindo esses recursos da melhor forma então acho que é nessa linha que eu gostaria de dizer um país um país um estado uma nação que ela não valoriza a sua ciência sua tecnologia sua inovação ela está sempre relegada a ser um país secundário uma nação secundária nunca um protagonista é nessa linha que eu acho que defender a FAPEMIG não é defender a ciência a tecnologia inovação somente não defender a FAPEMIG é defender a sociedade é defender a população muito obrigado Sérgio nós que agradecemos leve o nosso abraço ao reitor da da PUC Minas Dom Joaquim Moll que também nos recebeu no início desse ano para uma conversa onde tivemos a oportunidade de apresentar o debate do fórum do fórum técnico que nós começamos e as atividades foram suspensas em função da pandemia mas ele nos recebeu apresentamos a ele toda a dinâmica do fórum e se tornou um parceiro importante a PUC Minas é uma parceira também importante dessa luta que nós iniciamos e que damos continuidade a cada dia aqui na comissão de educação então muito obrigada pela sua presença pela parceria da PUC Minas conosco nesse processo de defesa da ciência pesquisa e concordo com você é a defesa do povo é a defesa da sociedade mineira quando nós fazemos esse trabalho e nós vamos agora passar a palavra para o André Ricardo que é pró-reitor de pesquisa da UFMG que aqui está representando a nossa querida reitora Sandra Regina Goulart André Ricardo muito obrigado pela presença pela importante participação com você a palavra bom dia a todas e todos cumprimento a deputada Beatriz Serqueira os demais deputados e deputadas presentes agradeço a deputada pelo convite e a oportunidade de poder participar dessa audiência pública em defesa da FAPMIG eu gostaria também de aproveitar e cumprimentar o professor Paulo Beirão meu mestre com quem pude discutir na universidade assuntos relacionados não só à ciência mas também as políticas voltadas para ciência e tecnologia hoje presidente da FAPMIG gostaria de saudar também o professor Mário Neto Borges que foi presidente da FAPMIG presidente também do CNPq ex-reitor da Universidade Federal de São João del Rey uma pessoa que conhece profundamente a FAPMIG já esteve à frente da FAPMIG aproveito para saudar o professor Valder Júnior reitor da Universidade Federal de Uberlândia presidente do Fó de Dirigentes das Instituições Públicas em nome de quem eu saúdo também os representantes das demais instituições de ensino de Minas Gerais saudar a nossa companheira e parceira Zélia Profeta diretora do Instituto René Rachu da Fiocruz Minas Gerais e é também coordenadora do Inteligência Coletiva Minas Gerais cumprimento também Luciano Mendes professor Luciano nosso colega secretário regional da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência em Minas Gerais em nome de quem cumprimento as sociedades científicas presentes e demais professores e professoras presentes a essa audiência gostaria de cumprimentar também Fernanda Rezende que é coordenadora regional da Associação dos Servidores da Fiocruz em nome de quem eu cumprimento os sindicatos presentes a Estela Ferreira Gontijo que está aqui como vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos a ANPG em nome de quem eu vou cumprimentar as entidades as agremiações os movimentos estudantis presentes e também os demais presentes a quem nos assiste aqui hoje nessa audiência eu represento aqui hoje a Universidade Federal de Minas Gerais em nome da nossa reitora a professora Sandra Regina Goulart Almeida pôde estar conosco aqui hoje devido a uma agenda na UFMG essa semana nós realizamos a UFMG a Semana do Conhecimento onde nós tivemos mais de dois mil trabalhos apresentados por estudantes de curso de graduação e pós-graduação a Semana do Conhecimento do UFMG ela acontece em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia e eu digo isso porque hoje nós estamos aqui discutindo nessa audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o orçamento da FAPMIG que para 2021 nós não temos ainda certeza de quanto será o professor Beirão já citou a importância de nós termos garantido não só um orçamento da FAPMIG mas também a garantia de que nós poderemos executar esse orçamento de vista financeiro para que a gente possa discutir então a importância do fortalecimento da FAPMIG para a pesquisa no Estado nós estivemos aqui em outros momentos onde nós ressaltamos a importância da FAPMIG para o Estado de Minas Gerais digo que não somente no apoio e o fomento para a pesquisa do Estado mas também para a formação de pesquisadores citei agora os diversos trabalhos dos estudantes que desenvolvem seus projetos durante a formação na graduação também trabalham estudantes que realizam sua formação em curso de pós-graduação todos esses trabalhos com apoio da FAPMIG a concessão de bolsas que esses estudantes possam realizar seu trabalho muitas vezes essas bolsas elas não ajudam somente o estudante a desenvolver seus trabalhos científicos mas elas também têm um impacto social gigantesco pois elas permitem que esses estudantes possam continuar os seus estudos na universidade o nosso colega o André da Unimontes já citou aqui a importância disso dando o exemplo de um estudante que trabalhou com ele lá na Unimontes professor Aurélio Ben Ferreira do Instituto Federal Minas Gerais citou também que nós estamos perdendo nossas mentes brilhantes e nós estamos perdendo essas mentes brilhantes só para outros países muitos desses pesquisadores desses estudantes que se formam aqui em Minas Gerais eles acabam indo para São Paulo indo para o Rio de Janeiro para outros estados até do Brasil isso hoje é um fato uma grande realidade no nosso estado nós precisamos buscar então formas não só de formar de apoiar os estudantes de formá-los do ponto de vista científico e do ponto de vista sanitário nas universidades nos institutos de pesquisa mas também nós precisamos buscar maneiras de fixar essas mentes brilhantes nas nossas universidades ou nos institutos de pesquisa que nós temos em Minas Gerais e até mesmo o que eu acho muito importante nas empresas e nas indústrias é preciso que essas mentes também estejam presentes nas empresas nas indústrias nas indústrias levando o conhecimento que é gerado pelos institutos de pesquisa e pelas universidades e claro tudo isso a FAPMIC tem um papel muito importante um papel importante para o estado de Minas Gerais o que diz respeito a toda ciência voltada a ciência tecnologia e inovação nós temos discutido no fórum técnico também sobre ciência tecnologia e inovação aqui com apoio da Assembleia deputada Beatriz tem sido importante a gente nessa discussão aqui com todas essas entidades universidades institutos de pesquisa sindicatos movimentos estudantis entre outros da importância da FAPMIC é muito importante então que a FAPMIC possa de fato passar a propor uma política pública de ciência tecnológica além das iniciativas e dos programas já voltados para desenvolver científico tecnológico nós não podemos excluir eu diria até o contrário eu diria que é muito importante nós temos que incluir inclusive nesse processo as iniciativas que visem transferência desses resultados de pesquisa para empresas não adianta nós desenvolvermos pesquisa nós desenvolvermos tecnologia se nós não tivermos onde para onde transferir essas tecnologias de deixar que elas possam gerar frutos e chegar até a nossa sociedade e para tudo isso eu acho nós também temos certeza que vocês concordam comigo que é fundamental que a FAPMIC tenha o seu orçamento composto recomposto garantido na forma de um orçamento que possa ser então executado como bendito pelo professor Beirão nós já sabemos que com programas e políticas públicas de ciência e tecnologia consolidados que o Estado de Minas Gerais poderá estabelecer o crescimento econômico e social já foi mostrado aqui nas falas anteriores que não é possível que nós tenhamos um restabelecimento do crescimento econômico e social do Estado sem que exista investimento em política pública de ciência e tecnologia e inovação nós estamos aí diante da pandemia causada pelo coronavírus claro o papel importante da ciência para o enfrentamento da covid-19 isso tem sido noticiado aí nas mídias tem sido mostrado pelos institutos universidades parece que a população tem se convencido de que a ciência é de fato importante isso ficou muito claro agora nesse momento da pandemia eu quero salientar aqui que todos os projetos que foram propostos pela FMG para o enfrentamento da covid-19 tiveram de forma direta e indireta a participação da FAPEMIG foram vários os projetos eu poderia citar aqui momentos onde a FAPEMIG apoiou esses projetos com a criação de infraestrutura para pesquisa onde foram constituídos laboratórios que hoje trabalham realizando testes para o diagnóstico da covid-19 laboratórios que desenvolveram e desenvolvem novas tecnologias para apoio aos hospitais onde é facilitado por exemplo o atendimento da população por parte dos agentes de saúde então nós temos o Telesaúde que faz o atendimento da população sem a necessidade do deslocamento até os centros de saúde foram criados centros de tecnologia o professor Beirão já citou aqui dois exemplos importantes para o estado de Minas Gerais o centro de tecnologia em nanotecnologias e o centro de tecnologia em vacinas esse último desenvolvendo kits para diagnóstico de viroses não só para covid-19 mas viroses diversas e não só para humanos também outros para viroses animais nós temos estudos apoiados pela FAPEMIG que resultaram na aposta de candidatos vacinais o professor Beirão citou também isso aqui ou seja uma possível vacina que poderá vir a ser utilizada também contra a covid-19 com tecnologia própria no Brasil ou seja o estado de Minas Gerais participando nós sabemos que não existe ainda uma vacina para o enfrentamento da covid-19 quem sabe nós possamos ter a nossa própria vacina que possa funcionar e ser quase segura é claro também nós temos vários projetos com desenvolvimento de respiradores reposicionamento de medicamentos como já foi dito ou seja aplicação de uma droga já conhecida para o tratamento de uma doença essa droga poderia ser aplicada para o tratamento da covid-19 sem formação e treinamento dos pesquisadores como eu já disse eles atuam diretamente nesses projetos com enfrentamento de covid-19 vários desses estudantes estavam desenvolvendo estão desenvolvendo seus projetos na pós-graduação e hoje trabalham na linha de frente ao enfrentamento da covid-19 no desenvolvimento desses testes diagnósticos no desenvolvimento de kits para novos diagnósticos no auxílio ao desenvolvimento desses projetos para a geração de equipamentos da ação da covid-19 muito isso então já dito aqui pelo professor Beirão e eu volto até para confirmar que a importância dessa contribuição da FAPMIC para a reestruturação econômica e social de Minas Gerais e não só para a covid eu citei aqui alguns exemplos a respeito do enfrentamento da covid-19 mas nós temos um par de laboratórios que atuam em diversas áreas do conhecimento poderia citar como exemplo alguns projetos com combustíveis e alternativas energéticas é um dos projetos que é muito interessante muito importante para o estado de Minas Gerais envolvendo biocombustíveis para aviação isso é uma uma das estratégias que eu acredito que nós possamos e devemos investir no estado de Minas Gerais nós temos também uso de materiais avançados como lítio nióbio já apresentado aqui nanomateriais de carbono como o grafeno por exemplo o professor Beirão citou o projeto que criou um cimento utilizando nanomateriais de carbono que ele é mais resistente e ele tem uma qualidade muito melhor sendo inclusive mais resistente a permanecer em águas profundas em plataformas por exemplo da Petrobras na construção das plataformas para exploração de petróleo em águas profundas em alto mar então tudo isso tecnologias que surgiram com o financiamento com o apoio inicial da FAPMIG então todos esses projetos uma participação seja direta ou indireta da FAPMIG com apoio financeiro a pesquisa com suporte as bolsas de iniciação científica as bolsas de pós-graduação eu quero dizer então o importante que sem investimentos em ciência e tecnologia e inovação nós não teremos a menor chance de colocar gerais de fato ritmo de crescimento adequado nós podemos tentar sair da crise tentar crescer mas não vai ser num ritmo adequado como se nós se nós tivermos de fato investimento em ciência e tecnologia né professor Walder disse muito bem que além de tudo é necessário que exista continuidade nos investimentos né não adianta existir o início do fomento o projeto nasce o projeto ganha os seus primeiros passos respira gera os primeiros resultados e no momento de colher os resultados né para que a gente possa para que nós possamos ter resultados concluídos esses processos todos produtos dados para que eles possam ser repassados a empresas e para que eles possam de fato chegar até a sociedade então é preciso sim que nós mantenhamos aí né tenhamos a continuidade dessa desse fomento desse apoio aos projetos né portanto eu digo uma vez que sem investimento em ciência e tecnologia nós não vamos crescer nós vamos ter chance de colocar Minas Gerais é nesse ritmo né é eu gostaria aqui de chamar atenção né pedir a participação dos nossos deputados e deputados para que no momento aí da da discussão do orçamento da FAPMIG né nós possamos ter então o apoio dos deputados e deputadas para aprovação na íntegra do orçamento da FAPMIG e que nós possamos discutir né no estado de Minas Gerais juntamente com a FAPMIG e aí eu ressalto a importante participação nós precisamos do conselho estadual de ciência e tecnologia o conecite é preciso que a FAPMIG em conjunto em conjunto com o conecite volte a fazer né e propor né que nós tenhamos políticas por ciência e tecnologia no estado tudo isso em conjunto com as ICTs do Instituto de Ciência e Tecnologia do estado né com as outras entidades que disputem que discutem política de ciência e tecnologia no estado as universidades né seria importante desejável então que a FAPMIG pudesse propor essas iniciativas e programas de política de ciência e tecnologia né e reforço que para isso nós sabemos que é importantíssimo a FAPMIG depende do seu orçamento sem cortes para que isso possa acontecer né eu diria até que nós precisamos que para os próximos anos nós tenhamos um incremento nos investimentos em ciência e tecnologia no estado se nós levarmos em consideração que hoje o que nós temos investido em ciência e tecnologia e inovação é apenas o que chega na FAPMIG é só o que a FAPMIG tem de orçamento tem executado em seu orçamento é muito pouco eu diria que é nada nós precisamos virar esse jogo nós precisamos mudar esse cenário no estado de Minas Gerais se nós quisermos de fato crescer né nós quisermos então sair desse marasmo que nós nos encontramos e para isso tudo digo mais uma vez contando aí com a participação da Assembleia com o apoio da deputada Beatriz Serqueira é imprescindível que todos nós tenhamos um contínuo processo de discussão como está sendo feito aqui com o apoio da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia eu deixo então aqui o apoio da UFMG dizendo que a UFMG sempre estará junto e apoiando a FAPEMIG em suas políticas Ciência e Tecnologia e Inovação a UFMG tem sido desde a criação da FAPEMIG uma parceira da FAPEMIG né somos entidade humana né estamos sempre juntas lutando pelo desenvolvimento científico e tecnológico do estado com isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade agradeço a deputada Beatriz Serreira por nos dar essa oportunidade e esse momento de trazer aqui a nossa reflexão e agradeço a todos também pela atenção muito obrigado tenha um bom dia nós é que agradecemos André obrigado pela presença leve também nosso abraço a nossa reitora Sandra né que tem feito o UFMG tem feito importantes parcerias com a Assembleia Legislativa nós vamos ouvir agora o Mário Neto Borges que é ex-presidente da FAPEMIG do CNPQ e ex-seitor da Universidade Federal de São João Del Rey a quem nós agradecemos muito a presença e a possibilidade de ele estar conosco nesse debate bom dia a todos eu queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estar presente com vocês aqui um seleto grupo né participando desse importante tema e também cumprimentar a Assembleia por essa iniciativa tão importante eu vou apresentar alguns poucos slides aqui bem menos do que o beirão mas inclusive a apresentação dele facilitou muito a minha fala mas eu queria saudar de maneira em particular com a licença da apresada deputada Beatriz Serqueira que tem prestigiado essa luta pela educação ciência tecnologia e inovação os o professor Beirão e o professor Valder que foram membros do conselho curador da FAPMIG durante a nossa gestão e também cumprimentar a Zélia o Luciano que lutam por essa recuperação de forma guerrida são muito importantes nesses poucos minutos eu gostaria de tentar convencê-los e depois sugerir a deputada que a Assembleia faça uma propaganda de mídia para atingir um público maior um público leigo também porque nós temos muito falado às vezes para os próprios convertidos é preciso que nós ampliemos essa audiência para o público em geral então vou pedir para passar o próximo slide por favor o professor o professor Albeirão mencionou a missão da FAPENIG mas eu sempre que estive lá eu fui dirigente da FAPENIG por 10 anos de 2004 a 2014 e com os próprios servidores os pesquisadores eu dizia que a missão da FAPENIG diz tudo em relação a essa luta que nós estamos conduzindo então não é uma frase são conceitos e fundamentos que estão aí muito fortemente colocados primeiro induzir e fomentar induzir é você mostrar caminhos indicar direções e fomentar é você dar recursos para que isso aconteça é você alocar dinheiro para que os projetos possam acontecer então induzir e fomentar o que? a pesquisa e a inovação então a pesquisa é o avanço da fronteira do conhecimento novos descobrir novas coisas e a inovação é com esse conhecimento transformar em soluções e em geração de riqueza e a pesquisa e inovação científica e tecnológica quando nós dizemos científica todas as áreas do conhecimento precisam ampliar e a tecnologia é aquela que vai trazer resultados mais práticos para a solução de problemas e geração de riqueza e tudo isso é feito pessoal isso tudo é feito para uma razão muito importante o desenvolvimento do estado de Minas Gerais como já foi dito aqui desenvolvimento é no sentido muito amplo é desenvolvimento não só científico e tecnológico mas é também social cultural e que seja permanente que seja duradouro e não apenas como voo de galinha para isso próximo slide por favor para isso existem as políticas de fomento esse slide também o professor Beral apresentou que mostra como que a FAPEMIG define a política de fomento com base em três pilares o pilar da formação de pesquisadores que são as bolsas que vai da iniciação científica júnior no ensino médio passando pela graduação mestrado doutorado pós-doutorado e com isso você realiza a formação dos pesquisadores e o importante capacitação das pessoas para se colocar no novo mundo formado pesquisador você precisa apoiá-lo para ficar no Brasil e particular em Minas Gerais e a fixação se dá através de projetos individuais de projetos coletivos em redes apoio a eventos participação em eventos execução de eventos eu lembro inclusive me permitindo aqui um pequeno parênteses quando o professor Beirão era do nosso conselho ele estava numa banca de concurso de professor da UFMG e um excelente candidato passou na UNB e passou na UFMG e ele resolveu ficar na UFMG o professor Beirão perguntou por que por causa da FAPMIG porque naquele momento a FAPMIG estava vivendo o seu ápice com um 1% integral e que nós vamos falar da importância de manter isso mas também como foi muito enfatizado a indução de temas porque os nossos pesquisadores e os nossos cientistas eles são capazes através das instituições das universidades que foram colocadas aqui todas elas já mencionadas é capaz de oferecer ao estado de Minas Gerais solução para aqueles problemas que são típicos de Minas Gerais então então é transformar o minério o ferro o nióbio em produtos com valor agregado como disse o professor Beirão isso gera riqueza isso gera mais PIB e essa riqueza vai arrecadar mais imposto e esse imposto pode ser injetado da FAPENIC para continuar a formação de pesquisadores e aí essa base tem então a proteção intelectual de todo esse conhecimento como o professor Beirão colocou a próxima por favor isso que nós a próxima slide por favor isso que nós estamos pedindo e lutando não é nada excepcional não isso está estabelecido na constituição mineira o artigo 211 lá da seção 5 de ciência e tecnologia ele fala que o estado promoverá e incentivará a ciência tecnologia e inovação e no artigo 212 ele dá as condições em que isso será feito é a criação de uma entidade de amparo que é a nossa FAPENIC e para isso ele atribuirá recursos necessários correspondentes a no mínimo no mínimo 1% da receita orçamentária inclusive dita aí por ela privativamente administrada ou seja ela tem autonomia para executar esse orçamento então é preciso de recursos para que a FAPENIC funcione e cumpra a sua missão próximo e aí eu trouxe então os gráficos de 2004 a 2020 2004 foi quando nós entramos e vocês observam aí essa seta verde foi quando pela primeira vez a FAPENIC começou a cumprir o 1% e a seta amarela foi quando ela já não conseguiu o estado não conseguiu mais cumprir o 1% mas o importante nesse gráfico é o conhecimento dessa linha azul que é o valor empenhado é aquilo que na verdade a FAPENIC contratou de projetos dentro do seu orçamento e a linha marrom é o valor pago é aquilo que sai em financeiro como foi dito e que vai para os pesquisadores e as instituições então o que nós observamos é que até 2015 essas 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 duas linhas basicamente andavam juntas 2008 ali é a crise aquela crise 2008 econômica mundial e tem aí 2015 trocas de governo e etc então o importante notar é que a linha azul e a linha marrom além de estarem caindo o que é muito ruim voltamos lá para valores próximos do que a gente tinha em 2004 2005 ainda existe uma diferença entre o azul que é o que é empenhado quer dizer o projeto é recebido avaliado contratado mas não sai o dinheiro para pagar e aí isso se transforma no que é chamado tecnicamente de restos a pagar e a FAPMIG tem hoje acumulado 212 milhões de reais em restos a pagar são projetos que estão aguardando o pagamento para se concretizar então isso é que precisa ser revertido e é importante mostrar que isso esse é o recurso do tesouro ter recursos na FAPMIG não só possibilita tudo que nós falamos mas também possibilita trazer mais recursos a próxima por favor então através de parcerias através de parcerias você pode captar recursos então tem os dados de 2003 a FAPMIG tinha captado 900 mil reais e chegamos em 2013 a captar 92 milhões de reais ou seja isso é hoje inclusive mais do que a FAPMIG está executando nesses dois últimos anos então esses recursos eles vêm junto com o recurso do tesouro para a execução das políticas de fomento a próxima por favor como que é captado esse recurso isso é através das parcerias com as agências federais CNPQ Capes e Fineto o Beirão falou dos INCTs que são importantes tem 10 em Minas Gerais como é que é feito isso o CNPQ lança o programa e para cada um real que o CNPQ que a FAPMIG coloca o CNPQ coloca mais um real ou seja então você consegue dobrar o recurso que o estado está investindo em programas de altíssimo nível de ciência e tecnologia a mesma coisa com a CAPES no caso da pós-graduação CNPQ são projetos de pesquisa a CAPES para o apoio à pós-graduação e a FINEP na área de inovação e apoio às empresas então a FAPMIG é tão importante que ela representa no estado a soma dessas três agências federais então ela não pode ser deixada de lado e ela é fundamental como pilar e vetor do desenvolvimento do estado de Minas Gerais a próxima por favor mas não é só também com agências federais próximo slide por favor também com empresas e essas aí são todas as empresas que nós fizemos parceria e que colocaram recursos e que estão desenvolvendo projetos em Minas Gerais o escritório da Embraer a Embraer só existia o seu escritório apenas no estado de São Paulo e nós só temos um escritório da Embraer para cá que fica ali no antigo CETEC do lado da sede nova da FAPMIG e que hoje contrata mais de 170 engenheiros formados só em Minas Gerais são engenheiros mineiros então são várias empresas que estão fazem parceria e trazem aí recursos adicionais para o estado de Minas Gerais além dos resultados dos seus investimentos e isso traz resultados eu queria convencer a audiência e a população através de dos resultados que nós estamos conseguindo eu selecionei alguns aqui próximo slide por favor muito poucos devido a limitação do tempo na questão da pós-graduação eu estou vendo aí que a representante da MPG está conosco esses recursos que começaram a entrar em 2007 1% nós tínhamos 23 cursos com nota 6 e 7 da CAPES que a maior nota que a CAPES dá os cursos são 6 e 7 são os cursos top da CAPES nós tínhamos 23 em 2013 com o programa que foi feito pela FAPMIG nós chegamos a 43 cursos é quase o dobro e a próxima mostra a próxima slide por favor ele mostra exatamente os cursos 7 que são top do top eram 6 em 2007 são 17 em 2013 quase triplicou e esse programa de apoio a pós-graduação ele também investiu nos cursos 3, 4 e 5 e ajudou a UENG e a Unimontes que não tinham cursos de pós-graduação até 2004 2005 com programas específicos para as instituições estaduais o Beirão lembra disso que era nosso conselheiro lá do conselho curador da FAPMIG e foi feito então esse investimento e hoje essas instituições até para ter a condição de ser universidades a UENG e a Unimontes as nossas estaduais elas contaram com o programa especial da FAPMIG para isso e a próxima aí de resultados na saúde já que todo mundo eu quis falar de um que foi até mencionado pelo professor André bem lembrado o resultado excepcional que é o Minas Telecargo nasceu de um projeto de pesquisa em rede que a FAPMIG financiou que não só produziu vários artigos científicos de nível mundial mas atende hoje praticamente todos os municípios centenas de municípios mineiros que são atendidos com milhares de pacientes examinados e com custos reduzidos porque o paciente não tem que se deslocar o médico também não tem não precisa questão isso facilita muito o curso e mais importante muitas vidas foram salvas e eu digo isso pelo seguinte porque esse centro de telemedicina ele está nas grandes universidades mineiras então você tinha lá no Triângulo Mineiro por exemplo na ponta do Triângulo Mineiro a pessoa passava mal caia lá dor no peito o que se fazia botava uma ambulância se corria para Uberlândia lá do nosso Valder ou para Uberaba para o hospital se era um problema cardíaco o sujeito corria no meio do caminho 200 às vezes 250 quilômetros numa ambulância se era se não era um problema cardíaco era um custo adicional para o problema para a Secretaria de Saúde para poder então bancar esse deslocamento chegar lá o hospital não está preparado para receber hoje todos os municípios tem o programa de saúde da família que atendem nesse resultado então o próximo para mostrar aqui apenas agradecer e mostrar também que existem outros recursos muito importantes resultados muito importantes o professor Beirão mostrou o do vinho que é recente da Epamig e dizer que a Epamig tem um apoio da FAPENIG não só para ter chegado a esse vinho de qualidade internacional o xirrar mineiro devido a máquinas que a FAPENIG comprou para a Epamig poder fazer isso e também para a Epamig produzir o melhor azeite de oliva que nós temos no Brasil hoje que é o azeite de Maria da Fé produzido pela Epamig e que contou com recursos da FAPENIG portanto pessoal eu mais uma vez ao agradecer a participação neste evento queria alertar e sugerir a nossa apresada deputada Beatriz que esse movimento precisa também sair dos convertidos para ir para a população em geral e eu acredito que a Assembleia nessa luta que está fazendo tenha condições de inclusive propor uma campanha comercial em TV rádio para que a gente possa realmente mostrar que é muito importante e eu sempre defendo uma tese deputada e prezados ouvintes e espectadores eu sempre defendo a tese seguinte é 1% só da FAPENIG quem consegue viver com 100% consegue viver com 99% quem tem 10 mil consegue viver com 9.900 então é apenas 1% esse 1% é para a ciência tecnologia e inovação de Minas Gerais fazer o nosso desenvolvimento sustentável e de longo prazo e para isso a FAPENIG precisa ser revitalizada muito obrigado nós que agradecemos muito sua presença o debate é exatamente isso a disputa do nosso orçamento do estado para pesquisa no nosso fortalecendo a nossa FAPENIG nós vamos agora na sequência ouvir o Ramon Esteves o Ramon que é presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais UE na sequência nós vamos ouvir o Felipe Brito que é diretor LGBT da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas a nossa UBS Bom dia a todos e todas primeiro agradecer o espaço sempre importante contar com mandatos que entendem a importância da ciência da pesquisa no nosso estado então agradecer aqui a Beatriz que sempre dá essa mão aí para a gente não apenas como professora mas por entender a importância da ciência da tecnologia no nosso estado queria falar aqui um pouco sobre o panorama de como atinge essa desestruturação da FAPENIG nas nossas universidades primeiro que as nossas universidades públicas são pensadas através de um tripé que é o de ensino pesquisa e extensão e quando a gente tem uma agência de fomento à pesquisa que não consegue atender as nossas demandas logo a gente não consegue cumprir com esse tripé que as nossas universidades deveriam atender então a gente ficaria aí preso no passado que muito se pensava que as universidades eram apenas para formar profissionais técnicos e pouco se desenvolvia pesquisa pouco se desenvolvia ciência e extensão então a suma importância que a gente lembre e relembre as pessoas relembre o governo relembre a todos e todas o papel que as universidades têm que não é apenas formar profissionais a gente precisa fazer pesquisa a gente precisa contribuir para o desenvolvimento do nosso estado precisamos fomentar a iniciação então é por causa disso que a gente precisa estar segurando as pontas aqui lembrando também do histórico do nosso estado Minas Gerais diferente de outros estados posso citar aqui como São Paulo e Rio de Janeiro investiu tardiamente na sua agência estadual de fomento a ciência e a pesquisa nós demoramos muito a começar a investir no fomento a pesquisa assim também como demoramos a investir nas nossas universidades estaduais nós demoramos muito a separar um orçamento digno para construir as nossas universidades estaduais e o que a gente vê é um degrau muito grande infelizmente quando a gente percebe a estruturação das universidades como a UERJ as estaduais paulistas para as nossas estaduais então a gente tem um déficit histórico na construção das nossas universidades estaduais e também no desenvolvimento de ciência e de pesquisa aqui no nosso estado então o que a gente deveria estar fazendo agora não era trabalhar em questão de cortes era para a gente estar com investimento superior a esses estados para ver se a gente conseguia equiparar esse reparo histórico porque a gente já vem já demorou muito a entrar nesse investimento o que faz com que o nosso estado seja atrasado e como foi bem colocado aqui hoje isso fica claro quando a gente vê o quanto que São Paulo exporta de produtos com alto valor agregado produtos que de fato geram mais emprego para o seu estado comparado a Minas ainda é muito pouco e isso gera para a gente um déficit muito grande e faz com que de fato a gente ainda continue sendo um estado produtor e exportador de commodities o que gera muito pouco emprego para o nosso estado traz muito pouco desenvolvimento e aí a gente fica muito dependente também do mercado externo aí por exemplo dá uma crise o estado quebra então a gente não pode ficar com esse papel apenas de exportar commodities e para compensar tudo isso a gente também está vivendo num momento de que as agências nacionais de fomento à pesquisa de fomento à extensão estão também com um orçamento muito baixo isso faz com que então a ciência em Minas no nosso estado entra numa decadência profunda no desenvolvimento de tecnologia aqui no nosso estado fica altamente comprometido já que com um baixo emorçamento da FAPMIG a gente também tem um corte muito agressivo na CAPS no CNPq e enfim desestruturação das nossas instituições que fazem pesquisa porque vale lembrar também que não é só dentro das nossas universidades que a gente desenvolve pesquisa desenvolve ciência e tecnologia por exemplo posso citar a Embrapa que vem passando por muita dificuldade devido a cortes desde o governo Temer é uma agência que tanto contribuiu também para o desenvolvimento do nosso país e que vem sofrendo muito com os cortes então a gente teria que estar entrando para suprir essa decadência e infelizmente a gente está aqui discutindo a morte do desenvolvimento da ciência da pesquisa e da tecnologia no nosso estado o que infelizmente também está acontecendo na maior parte do nosso país e faz com que a gente pense se de fato a gente não entendeu o papel que o desenvolvimento da pesquisa e a ciência cumprem no desenvolvimento das sociedades já foi citado aqui muitos casos dos países mais desenvolvidos e os que saem melhor da crise são os que tem um grande investimento no desenvolvimento de ciência um grande desenvolvimento em tecnologia e seja ele também muito grande por causa da iniciativa privada mas não existe desenvolvimento da ciência e da tecnologia ser um investimento estatal muita gente acha que o desenvolvimento da ciência é feito somente por pessoas por bons empresários por bons samaritanos que chegam salvam ali com investimento mas na maioria das vezes e nos exemplos de sucesso esse desenvolvimento é feito com investimento estatal a gente não vai ter investimento do setor privado a médio e longo prazo no desenvolvimento da ciência porque o setor privado ele trabalha com lucro imediatamente então se a gente quer projetos de médio e longo prazo que vão dar um retorno futuro para a sociedade a gente precisa ter um investimento estatal a gente pode citar que por exemplo o caso dos Estados Unidos que não investiu no desenvolvimento de painéis solares porque naquele momento era um investimento que não se mostrava imediato logo eles abandonaram as pesquisas no desenvolvimento desses painéis solares e os países que continuaram no desenvolvimento dessa pesquisa desse desenvolvimento dessa ciência e tecnologia hoje tem as empresas que dominam esse mercado e exportam para os Estados Unidos esses painéis solares se a gente tem esse caso ruim nos Estados Unidos a gente pode citar um outro caso bom também que os principais produtos da Apple hoje que estão no mercado foram desenvolvidos com aporte com investimento do Estado norte-americano então hoje muita gente acha que ali foi ali aquela empresa que começou da garagem ali um grande sucesso de empreendedorismo mas que sem o desenvolvimento e financiamento do Estado americano isso não iria acontecer e não seria uma das principais empresas hoje então é necessário também que a gente mostra esses exemplos para não achar que a ciência ela é desenvolvida do nada que ela é desenvolvida apenas com a ajuda de empresas mas que o Estado cumpre um papel preponderante nisso e a gente precisa aqui também fazer esse retorno em Minas Gerais um Estado que tem um alto número de instituições federais de ensino muitos institutos federais muitas universidades federais muitas agências também só que a gente precisa que o Estado que o Governo de Minas jogue um papel preponderante nisso não dá para a gente ficar somente aqui esperando que o recurso da CAP e do CNPQ volte é necessário que a gente tenha uma agência própria para que de fato a gente consiga desenvolver o nosso Estado e que para a gente consiga também superar todo esse atraso econômico esse atraso social que infelizmente a gente vê no nosso Estado um Estado do tamanho da Espanha maior do que a França mas que ainda não consegue dar uma vida digna para toda a sua população então acho que é fundamental que a gente coloque no horizonte das políticas públicas do Governo de Minas independente da matriz independente do governo que eles cumpram essa determinação da Constituição Mineira que é de fato dar esse 1% do orçamento para a FAPMIG sem ser de uma maneira maquiada sem ser fantasioso para que de fato esse investimento chegue na ponta para que de fato a gente consiga gerar ciência e tecnologia com esse 1% e como foi dito aqui não estamos pedindo 50% do orçamento é 1% 1% que a gente sabe que faria uma grande diferença aqui para o nosso Estado e para a nossa população no mais muito obrigado gente a mão nossa que agradecemos antes de passar a palavra agora para o Felipe eu quero registrar participar nós temos aqui várias participações online durante a nossa audiência pública nós temos a participação do Américo de Ouro Preto dizendo o seguinte repetindo a exaustão recursos para educação ciência e tecnologia são investimentos para garantir o futuro é muito difícil garantir resultados quando o fluxo de recursos não é constante e crescente entendendo que os recursos são finitos e escassos de que forma as deputadas e os deputados podem propor o remanejamento para garantir efetivamente a estabilidade da pesquisa em Minas Gerais é o Américo da Universidade Federal de Ouro Preto de Belo Horizonte Geraldo Magela da Silva assessor institucional representando ao Seng Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais a pesquisa em nosso estado é fundamental para o desenvolvimento das cadeias produtivas do café do leite e outras culturas que tem forte presença das cooperativas por isso consideramos fundamental o apoio e fortalecimento da FAPEMIG também no campo das ciências da saúde o papel da FAPEMIG é fundamental as cooperativas de saúde mineiras são responsáveis pelo atendimento de mais de 2 milhões de usuários contribuindo para tornar Minas Gerais em um dos principais centros de saúde do país de ouro branco vem a participação da Bebel que é graduanda em licenciatura em pedagogia pelo Instituto Federal de Minas Gerais Campos Ouro Branco ela diz transformações exigem investimento até quando a pesquisa será levada da forma que tem sido quais são as justificativas para que o repasse de 1% não seja realizado fica claro que estamos em uma luta legítima vamos adiante para que entendam que sabemos que se trata de um direito também de ouro branco a Paloma Cristina Gonzaga de Oliveira registrando a sua presença ela que é graduanda em licenciatura em pedagogia pelo IFMG Campos Ouro Branco Lohane graduanda em licenciatura em pedagogia pelo IFMG Campos Ouro Branco também registrando a sua presença na nossa audiência a Mila que também é graduanda em licenciatura em pedagogia pelo IFMG Campos Ouro Branco registrando a sua presença Edivânia que bonito povo de Ouro Branco todo conosco Edivânia graduanda em licenciatura em pedagogia do IFMG Campos Ouro Branco Andréia Macedo de Belo Horizonte o que as deputadas e os deputados estaduais podem fazer para garantir que o investimento na ciência mineira via FAPEMIG seja uma política de Estado e não de governo Raquel de Ouro Branco com tantos resultados positivos fica claro a importância de investimentos em pesquisa em ciência e tecnologia um assunto que por seus exemplos se defende dispensando questionamentos em relação a sua relevância o José Fernandes de Goiães registrando parabéns pelas explanações parabéns professor Aurélio Jane de Ouro Branco devemos promover e divulgar a importância da pesquisa juntos fortalecer a FAPEMIG depois eu continuo registrando mais nós vamos agora ouvir o Felipe que é diretor LGBT da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas a nossa querida UBS e depois do Felipe nós já vamos chamar a Estela que é da Associação Nacional de Pós-Graduados Boa tarde muito obrigado deputada Bia pelo convite gostaria de agradecer também aos professores aos pesquisadores por estar aí na luta junto conosco com estudantes sou Felipe sou de Juiz de Fora sou estudante secundarista e atualmente como o primeiro diretor LGBT da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas a UBS e também atualmente como vice-presidente da União Colegial de Minas Gerais a UCMG bom primeiramente eu gostaria de começar com um testemunho bem pessoal para ressaltar a importância da FAPEMIG na minha vida com certeza é muito importante na vida de outros jovens de outros estudantes secundaristas em 2018 quando eu estava no primeiro ano do ensino médio eu participei de um projeto territorial de iniciação científica na minha escola onde o nosso projeto era sobre a horta medicinal e a reutilização do lixo orgânico nós fizemos a nossa composteira nós fizemos a nossa composteira e nisso todos os três os três turnos nós recolhíamos os lixos orgânicos da cantina pesava e separava para a compostagem e isso nós fizemos todo no ano letivo nós fizemos uma pesquisa que soubemos qual turno teria mais alimentação gastas e ao fim do ano letivo nós tivemos um resultado de que a escola a minha escola gastou cerca de mil toneladas uma tonelada desculpa uma tonelada de lixos orgânicos durante esse ano todo o nosso projeto ele foi selecionado para a etapa estadual e da etapa estadual nós ficamos em primeiro lugar bom eu comecei a falar por essa parte porque eu sei da importância de depender da FAPMIG e o estado deveria se espelhar nos dias atuais de pandemia nós estamos aí à espera de uma vacina para nos imunizar contra a covid-19 e é nesse momento que a FAPMIG tinha que investir mais em bolsas para mais estudantes porque daqui a 5, 10, 15 anos vai ter mais cientistas pode ter um cientista que foi bolsista da FAPMIG que irá produzir uma vacina contra algum vírus então nós enquanto UBS em parceria com a UNI e com a NPG vamos continuar lutando contra os cortes das bolsas porque esses cortes trará consequências no futuro por isso a importância das bolsas da FAPMIG pois daqui 2, 3 anos nós adolescentes jovens estudantes de hoje que estaremos nas universidades pesquisando pela melhoria do nosso país nos últimos 5 anos o investimento em ciências vem se rompendo de forma significativa isso significa de forma contínua de continuidade estamos falando de pesquisas que levam de 10 a 15 anos interrupção não significa prejuízos apenas no tempo dessa paralisação significa muito retrocesso e em 2019 o financiamento foi menor do que nos últimos 4 anos que foram caóticos no mesmo ano que já chegava a quase 100 mil casos de dengue em Minas Gerais o estudo da vacina foi um dos prejudicados por redução dos repassos da agência que financia 40% das pesquisas produzidas pela federal nesse momento eu exalto a importância da FAPMIG pois exerce um alto papel social em Minas Gerais com a somatória de bolsas de pesquisa e fomento a todos que prezam pelo desenvolvimento muitos estudantes amantes da oportunidade são contemplados no entanto é importante ressaltar o tamanho descaso que nosso país sofre quando refere-se a investimento na educação seja ela básica fundamental média técnica por fim investimentos nas pesquisas diante disso se faz necessário o entendimento da FAPMIG pois geradora de bolsas consequentemente de pesquisadores que empurram a nossa sociedade é um passo mais avançado e traz frutos de todo o nosso ensino armazenado então por isso que nós estamos na luta vamos continuar na luta e eu gostaria de dizer que ciências não é gasto é investimento muito obrigado e finaliza minha fala nós é que dissemos muito obrigado Felipe muito obrigada os estudantes que estão conosco o EEE o UBS a MPG já estão convidados e convidadas para o debate que nós faremos sobre o fortalecimento da UENG e da Unimontes de fato nós estamos assumindo o debate da disputa do orçamento para a nossa FAPMIG que é o debate de hoje para o nosso UENG para a nossa Unimontes para o fortalecimento daquilo que é público então já estão convidados a participarem conosco antes de eu passar para a Estela eu quero também registrar mais participações de Ouro Branco o Jonathan pergunta porque não estão sendo repassados 1% da receita corrente do estado para a FAPMIG conforme está previsto na Constituição Mineira Aline de Ouro Branco investir em pesquisas é fundamental pois ela promove o desenvolvimento das pessoas muitos não visualizam tal importância como foi dito é ter como critério a vida Célia Rocha de Belo Horizonte porque o governo do estado não está repassando o valor mínimo de 1% da receita corrente do estado para a FAPMIG conforme está previsto na Constituição Mineira de Congonhas o Iliane porque não está sendo repassado 1% da receita corrente do estado para a FAPMIG conforme está previsto na Constituição Mineira Mauro Araújo Câmara de Belo Horizonte bom dia a Fundação João Pinheiro está acompanhando essa audiência muito obrigada Mauro Adelina será que é a nossa Adelina que foi da SBPC que está aqui conosco parabéns Beatriz Serqueira e demais parlamentares que lutam pela defesa da ciência e tecnologia do estado de Minas Gerais Adelina muito obrigada um abraço nós vamos ouvir agora então a vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos ANPG Estela Ferreira Gontijo com você a palavra gente primeiramente bom dia a todas e todos estão me escutando bem ou está cheando o meu áudio estamos escutando beleza então quero agradecer o convite para estar nesse espaço tão importante que é essa audiência pública que se realiza hoje quero agradecer em nome da nossa deputada Bia também presidente da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia então fica aí os meus agradecimentos agradeço companheiras da luta em defesa da ciência e tecnologia que nos encontramos em diversas trincheiras contra o desmonte dessas iniciativas tão fundamentais que é o financiamento público da pesquisa da produção do conhecimento no nosso país e saudar também os meus colegas aí da Unida UBS Felipe Ramon e saudando também todo mundo que está acompanhando pelas redes tanto da Assembleia quanto da NPG essa discussão tão fundamental para que a gente consiga aí somar cada vez mais pessoas nessas iniciativas eu queria pegar aí logo como estou falando aí depois do Ramon e do Felipe eu já queria iniciar dizendo que mesmo que na pós-graduação a gente não tenha tido um volume de cortes tão grande nas bolsas que para nós pós-graduantes e graduandas é fundamental o investimento na pesquisa no ensino básico e na graduação é um absurdo o tamanho do corte que foi feito aí ano passado no investimento nessas pesquisas como foi colocado aí na tabela que o professor Beirão apresentou a gente tinha mais de mil bolsas e de repente a gente foi pra zero como que isso desorganiza a produção da ciência no nosso estado isso é uma máxima muito grave e que vai prejudicar a pós-graduação aí no futuro se hoje eu sou pós-graduanda eu sou doutoranda em história no FMG atualmente então se hoje eu sou doutoranda em história no FMG é porque no meu processo de formação na graduação eu tive acesso a bolsas de iniciação científica que me colocaram na produção científica desde o início da minha formação então eu queria ressaltar isso a gente se soma nessa luta também junto com nossos colégios que tiveram esses cortes absurdos e que desorganizam toda a produção científica do nosso estado sobre a pós-graduação eu acho que tem dois pontos fundamentais que a gente tem construído de debate hoje aqui no estado no primeiro momento pensando que o financiamento da FMG ele não se dá só no nível da oferta de bolsas mas também do financiamento de projetos de pesquisa de investimento para que a gente consiga realizar as nossas pesquisas de trabalho de campo de participação em congresso então quando a gente não tem a garantia desse repasse orçamentário quando o repasse real é de 0,24% do rendimento de execução do estado como a AB apresentou no início a gente tem um agravo aí da nossa dificuldade de desenvolver as pesquisas em relação às bolsas a quantidade de bolsas que são financiadas pela FMG hoje no estado é insuficiente para dar conta da demanda que a gente tem da produção científica hoje em dia a gente tem programas de pós-graduação de excelência o Mário Neto apresentou como que inclusive com o financiamento da FMG a gente conseguiu ter um aumento enorme da qualificação dos nossos programas de pós-graduação e sem a garantia da pesquisa que a gente tem hoje tirando isso por exemplo o meu programa que é nota 7 da ACAPES no doutorado a gente não tem nenhuma bolsa da FAPEMIG então quais são esses programas que a FAPEMIG de fato acho que a gente também tem que conseguir ter acesso a esses financiamentos que não é suficiente para dar conta da expressão da pesquisa mineira de todo o conhecimento científico e tecnológico que a gente está desenvolvendo aqui num segundo ponto que eu acho que é importante é a gente pensar nos desafios que estão colocados pelo atual contexto que a gente tem vivendo da COVID-19 no primeiro momento a COVID-19 já escancara a centralidade da pesquisa científica mineira o FMG está desenvolvendo vacinas contra a COVID-19 a UFMG atualmente recentemente aprovou o teste sorológico para a COVID-19 a um preço de 5 reais então é a pesquisa financiada com dinheiro público nas universidades que garante que a pesquisa feita seja feita para o povo brasileiro pelo povo brasileiro também e com esse caráter social então é importante que a gente consiga garantir esse tipo de iniciativa e aí a gente já tem o destaque da excelência das nossas universidades públicas e privadas porque também se destaca entre as universidades do Brasil então isso já coloca na centralidade a importância da pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no nosso estado num segundo momento a gente tem que garantir o orçamento da FAPMG para o próximo período porque nós que somos pós-graduandos que somos pesquisadores e pesquisadoras a gente tem tido dificuldades em ter continuidade da nossa pesquisa da realização das nossas pesquisas então é importante que a gente consiga garantir a prorrogação dos prazos e a prorrogação das bolsas para os pós-graduandos e graduandas e outros pesquisadores e pesquisadoras porque a FAPMG também atualmente não tem as bolsas de pós-doutorado garantidas então que a gente consiga ter só com a garantia do orçamento da FAPMG que a gente vai garantir as bolsas e a extensão dos prazos para que a gente consiga executar as nossas pesquisas com a excelência devida de acordo com a qualidade das nossas universidades atualmente a prorrogação que foi aprovada ela prorroga o prazo de quem tem bolsa mas que compromete quem vai entrar nos programas de pós-graduação então se você estende por seis meses a sua bolsa a pessoa que vai entrar vai ficar os seis primeiros meses sem bolsa de pós-graduação então pra gente essa medida é insuficiente pra garantir a qualidade e pra garantir que a gente consiga realizar as nossas pesquisas então eu queria ressaltar que nesse momento se escancar a necessidade cada vez maior tanto pela importância da pesquisa que a gente faz tanto pra garantir que a gente continue realizando essas pesquisas é fundamental a gente garantir o orçamento da FAPMIC pro próximo ano né e aí por fim acho que já finalizando também um pouco é considerando aqui né que o desmonte da FAPMIC que é promovido pelo governo do estado está alinhado né com o projeto nacional de desmonte da pesquisa da produção científica da ciência e tecnologia a gente tem visto aí a gente está na luta contra o desmonte do CNPQ e da CAPS diariamente então a FAPMIC não é um caso isolado a gente está na luta atualmente também lá em São Paulo né que estão querendo desmontar a FAPESP também então essa luta da FAPMIC ela se soma a um projeto nacional de desmonte da ciência e tecnologia da pesquisa e de qual pesquisa né porque o financiamento público ele vai garantir uma ciência que seja produzida como eu já disse para o povo brasileiro e pelo povo brasileiro e esse é um dos problemas centrais do porquê que querem tanto desmontar essa pesquisa que é produzida né a pesquisa com financiamento privado ela fica nas mãos das grandes empresas ela fica a serviço de interesses privados e particulares e não a serviço do interesse nacional e do interesse do nosso estado então eu queria ressaltar aqui que a importância de garantir o orçamento de fortalecer a FAPEMIG e por isso a importância desse espaço aqui dessa audiência pública é para que a gente defenda a autonomia científica a autonomia da produção do conhecimento e a soberania do nosso estado a soberania nacional e a defesa da democracia né porque não existe um estado democrático sem uma autonomia de pensamento autonomia de das pesquisas autonomia do pensamento crítico e o que a gente está vendo nesse desmonte é justamente também o cerceamento da democracia o cerceamento do que a gente faz do que a gente produz que é essa pesquisa que é o conhecimento que é a ciência que é popular e que quer melhorar a vida do povo e garantir a soberania nacional então é isso eu salvo muito esse espaço considero ele como fundamental tenho certeza que vamos nos encontrar aí ainda na luta contra esses desmontes para a frente gente muito obrigada Estela nós que agradecemos já está convidada para o debate que nós faremos sobre o fortalecimento da UENG e da Unimontes nós vamos ouvir agora Fernanda Rezende que é coordenadora regional do sindicato dos servidores da Fiocruz mas antes Fernanda me permita ainda registrar algumas participações Paulo Garrido presidente do sindicato nacional dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz Asfoque Sindicato Nacional excelente audiência tema fundamental importante reconhecer o trabalho realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em todo o território nacional parabéns Elia Profeta Fiocruz BH Fernanda Rezende coordenação regional Asfoque Minas Gerais Fiocruz unida pela vida Asfoque cumprimento e agradece a deputada Estadual Beto de Serqueira que já esteve participando em painel de debates do nosso sindicato em defesa da ciência e tecnologia soberania nacional para atender as demandas da população pelo fortalecimento da FAPMIG Obrigada Paulo Bebel de Ouro Branco dizendo pesquisa continuidade Edivânia Cruz de Ouro Branco Sinceramente acho que o repasse do valor para a FAPMIG deveria ser superior a 1% É triste saber que nem o que é garantido pela Constituição Mineira está sendo garantido a ela Elisandra de Ouro Branco acho muito interessante esse debate pois vivemos em áreas de grande predomínio econômico por parte da mineração se faz necessário abordar e incentivar o apoio à educação e à ciência que muito que muito nos é útil se eventualmente esses recursos se extinguírem Sabrina de Ouro Branco realmente é uma questão de prioridade é preciso priorizar a educação ciência e tecnologia visando melhorar a economia em nosso estado e a qualidade de vida das pessoas Fernanda com você a palavra agradeço a possibilidade de estar conosco participando dessa audiência boa tarde a todas todos e todes primeiramente eu gostaria de saudar os presentes os que estão nos assistindo agradecer a oportunidade de fala nessa audiência eu gostaria também de me solidarizar com as famílias enlutadas que foram direto ou indiretamente atingidas pela covid-19 estamos atualmente talvez eu seja um pouco redundante na minha fala porque muitos colegas já falaram mas eu acho que a gente está precisando dessa redundância nós estamos atualmente vivendo um momento difícil de crise sanitária acompanhado de uma crise política e de muitas incertezas a pandemia escancarou fragilidades das políticas públicas no enfrentamento à crise sanitária mas por outro lado evidenciou a importância da existência de um sistema universal de saúde o SUS e do desenvolvimento de pesquisas científicas no enfrentamento à pandemia por instituições de pesquisa como a Fiocruz ou pelas diversas universidades distribuídas pelo país a resposta à pandemia pelas instituições de pesquisa no Brasil foi imediata graças à rede de pesquisadores extremamente qualificados e dedicados que trabalham incessantemente na busca de respostas e soluções para a saúde trabalhadores esses que fazem parte do quadro permanente de servidores e que vem acumulando experiência no decorrer de anos de trabalho em instituições públicas esse trabalho contínuo dedicado só é possível pela estabilidade dos servidores públicos que vem sendo ameaçada pela proposta de reforma administrativa e também pelo trabalho árduo de bolsistas em formação acadêmica e profissional no entanto como já foi dito pelos demais colegas pelo professor Beirão infelizmente o financiamento público a pesquisa vem sofrendo cortes orçamentários significativos e progressivos desde o ano de 2014 o que vem afetando a produção científica no país e limitando o progresso da ciência no estado de Minas Gerais e no Brasil mas o que que isso significa qual o impacto disso para a população para a sociedade brasileira todos nós de alguma forma somos beneficiados por pesquisas científicas quando tomamos um medicamento uma vacina quando somos submetidos a exames laboratoriais ou mesmo quando utilizamos algumas das várias tecnologias que temos disponíveis nós usufruímos de resultados de pesquisas que muitas vezes são desenvolvidos por anos até conseguir um produto seguro que beneficiará a população uma vez que esses produtos são idealizados testados e desenvolvidos no nosso país e estado nós garantimos a nossa soberania como foi dito também pela pela nossa colega e representante da da Associação Nacional dos Estudantes de Pós-Graduação nos tornamos assim então independentes do mercado e tecnologias externas nesse contexto o financiamento público é essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico infelizmente nós temos presenciado o negacionismo o ataque à ciência às instituições de pesquisa incluindo das universidades o ataque aos servidores e aos serviços públicos temos o ministro da saúde que declarou recentemente que não sabia o que era o SUS juntamente com o governador do estado que assumiu o governo declarando que não sabia o que era o SUNED que é uma instituição estadual secular internacionalmente conhecida que assim como a FIA Cruz atende as necessidades do SUS no estado contando com modernas unidades de produção de medicamentos e um dos maiores e mais bem equipados parques tecnológicos do Brasil hoje esse mesmo governo do estado de Minas quer apagar o nome da FUNED criando uma junção de três instituições de naturezas diferentes já teve também a tentativa de extinção da escola de saúde pública um completo absurdo no âmbito federal o primeiro impacto sofrido diretamente no orçamento da ciência e tecnologia em outras áreas como educação foi com aprovação da EC95 intitulada como PEC da Morte justamente pelos impactos negativos que são reflexos do corte de investimentos em áreas primordiais para garantir de direitos constitucionais como a saúde e educação com isso nos últimos quatro anos o financiamento público em pesquisa e desenvolvimento tecnológico vem sofrendo cortes progressivos e significativos que impactam tanto no recurso para obtenção de insumos e equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas como na formação de recursos humanos através do corte de bolsas mas como que é feito o investimento em pesquisa no país já foi falado também pelos demais colegas em relação a esse financiamento se dá por diferentes sistemas e instituições de fomento dentre elas alguns federais ligados aos ministérios brasileiros que se distribuíram entre CNPq FINEP CAPES Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia até mesmo BNDES e regionalmente a gente tem as FAPES que são agrupadas no CONFAPE no âmbito federal então as agências de financiamento de pesquisa como CNPq e a CAPES sofrem com essa redução orçamentária então desde o ano de 2014 mesmo tendo garantido através do artigo 18 da Constituição Federal que prevê que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico a pesquisa capacitação científica e tecnológica e inovação e ainda no seu parágrafo quinto diz que é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela da sua receita orçamentária a entidades públicas que fomentam o ensino e a pesquisa científica e tecnológica e já na esfera estadual tem a FAPENIG que conta com a determinação do artigo 212 da Constituição Estadual que lhe destina 1% da receita ordinária e que é o motivo desse nosso encontro aqui hoje nessa audiência a defesa do repasse desse 1% que também não vem sendo cumprido há anos consecutivos e teve um reflexo imenso no cumprimento de parte dos compromissos da FAPENIG uma redução significativa quase 80% do seu orçamento em 2019 ou mais levou ao corte de 5 mil bolsas como já foi citado também além de uma redução significativa na publicação de editais portanto estamos aqui reivindicando que já é de direito garantido na Constituição Federal e Estadual como já foi dito e repetido várias vezes aqui ciência não é gasto é investimento e qual que é a lógica dessa afirmação só para ratificar todo recurso destinado à pesquisa retorna de alguma forma para a população em produtos ou serviços o investimento público também garante a autonomia do Estado frente ao mercado externo fortalecendo assim a soberania do país para finalizar a ASFOC que é o sindicato servidores da Fundação Oswaldo Cruz entende que a garantia de recurso para a FAPEMIG é primordial para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e para o fortalecimento das instituições aqui estabelecidas devendo ser aprovada por essa casa a garantia de 1% da receita para a FAPEMIG como já é de direito gostaria de agradecer pela fala muito obrigada nós que agradecemos nós vamos passar agora palavra para o nosso secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC Minas e também da coordenação do Entendigência Coletiva nosso querido Luciano Mendes de Faria importante parceiro aqui da comissão me permita antes Luciano registrar mais algumas participações considerando que nós não temos condições de participação presencial em função da pandemia as pessoas estão participando de forma online de ouro branco vem a presença da Flávia que é graduando a licenciatura em pedagogia Jane também de ouro branco depois a iniciativa da inteligência coletiva de criar um abaixo-assinado e uma carta para pressionar o governador Zema e os deputados mineiros em defesa da FAPEMIG e da Ciência Tecnologia e Informação qual foi o retorno que obtiveram Mauro Araújo Câmara aqui de Belo Horizonte usando um bom dia a Fundação João Pinheiro está acompanhando esta audiência e reforça a importância da manutenção dos recursos destinados à Ciência Tecnologia Informação e Inovação por meio da FAPEMIG como forma de apoiar o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais não apenas no aspecto tecnológico mas também na elaboração monitoramento e avaliação de políticas públicas além de formação de recursos humanos Eliege Oliveira de Conselheiro Lafayette é notória a importância da Ciência e Tecnologia na vida do indivíduo e principalmente para a sociedade precisamos nos unir para garantir esse direito Almir Ferreira de Belo Horizonte não há desenvolvimento sustentável sem o investimento em educação Ciência Tecnologia e Inovação o crescimento do Estado não se sustentará se não tivermos essas bases sólidas Luciano um prazer tê-lo conosco mais uma vez na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com você a palavra Boa tarde a todos boa tarde a todas é um prazer estar aqui mais uma vez em defesa da Ciência Tecnologia e da Educação é um prazer muito grande estar em companhia da deputada professora Beatriz guerreira nessa luta pela educação pelos direitos de um modo geral como alguém já lembrou esses direitos são todos eles a saúde a educação as artes a cultura que ela tem sido uma interlocutora fundamental nas sociedades científicas nos movimentos sociais por isso eu gostaria de agradecê-la mais uma vez pelo empenho e por colocar seu mandato a serviço desse trabalho sobretudo na presidência da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia pelo trabalho fundamental que tem feito em defesa das nossas instituições e das ciências mineiras como a Fernanda já disse nessas alturas meio-dia e meio já não é ouvindo tantos e colegas todos aqueles que brilhantemente defenderam a importância da Focamiga não é já é impossível não reiterar mas também já aprendi que nesse espaço público o Fernando e demais colegas e aqueles todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais a reiteração a repetição é fundamental para que a gente possa estabelecer aqueles consensos aqueles elementos que são básicos da nossa luta e portanto eu vou me dar o direito também de reiterar alguns a SBPC a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência da qual eu sou aqui em Minas o secretário criada em 1948 viu nascer boa parte das nossas praticamente todas as nossas instituições de fomento todas elas algumas das instituições que estão aqui representadas já existiam preexistiam a SBPC mas certamente hoje são outras instituições como a própria Universidade Federal de Juiz de Fora que foi dirigida pelo professor Mário Neto a própria UFMG criada em 1927 a Fioclus criada alguns anos antes então mas a SBPC certamente é uma das instituições que participou e participa muito ativamente da defesa da ciência e tecnologia aqui no Brasil e particularmente em Minas Gerais e certamente foi com grande alegria que a SBPC saudou junto com as outras instituições de ciência e tecnologia com os pesquisadores as pesquisadoras ativistas sociais a criação da FAPMIG em 1985 já lembrado aí uma das últimas dos grandes estados brasileiros a ser criada e depois em 89 a reiteração da importância da FAPMIG pelos constituintes mineiros e a destinação de recursos específicos para ela por isso não é sem tristeza que a gente tem visto aquilo que tem ocorrido com a FAPMIG é sem dúvida é um desalento para todos nós das instituições mineiras os pesquisadores e as pesquisadoras mas é um desalento certamente que impacta muito fortemente as populações mineiras das Minas e dos Gerais é também como já foi dito aqui pela Estela vários dos colégios que me antecederam aquilo que nos impacta também pessoalmente eu que fui da turma da primeira turma de iniciação científica da FAPMIG do concurso feito em 86 e que enfim a FAPMIG teve um papel fundamental na minha formação e na minha trajetória mas é também lembrando lá 85 86 é lembrando aqui hoje eu acabo de receber da FAPMIG uma correspondência sobre o projeto pesquisador mineiro aprovado em 2018 e que não tem sido implementada as perguntas se interessa ainda implementada etc então chamando atenção para isso porque claro que se a FAPMIG e a sua desestruturação impacta fortemente ciência e tecnologia impacta o desenvolvimento do estado impacta na vida de milhares de pessoas muito diretamente estudantes professores das nossas instituições de ciência e tecnologia muito diretamente por isso que já há alguns anos nós temos participado sistematicamente dos movimentos em defesa da FAPMIG e das instituições de ciência e tecnologia no estado essa luta que se intensificou em relação à FAPMIG a partir de 2019 sobretudo a partir daquele corte abrupto das bolsas no final de fevereiro de 2019 quando os nossos alunos estavam alunos e alunas estavam programando para começar suas atividades na segunda-feira na sexta-feira eles foram avisados elas foram avisadas de que não teriam mais bolsas então isso fez com que todos nós nos mobilizássemos em Minas Gerais movimento estudantil movimento sindical as instituições o FURIP a SBPC Fiocruz boa parte dessas instituições que estão aqui e esse movimento todo que se dirigia à interlocução com o estado não conseguiu fazer interlocução com o estado e foi muito bem acolhido foi fortemente acolhido poderia dizer pela Assembleia Legislativa sobretudo na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia então essa acolhida e sobretudo capitaneada pela deputada professora Beatriz tem sido fundamental foi fundamental na organização do Fórum Técnico de Ciência e Tecnologia nós pretendíamos e pretendemos organizar um plano de Ciência e Tecnologia para Minas Gerais visando desenvolvimento científico tecnológico desenvolvimento social econômico com distribuição de renda tudo isso faz com que a gente tenha nos últimos anos então tornada cada vez mais densa essa luta e cada vez mais ampla é uma luta que certamente se dirige não apenas a FAPEMIG hoje como já foi lembrado pela Fernanda há uma proposta de destruição praticamente da FUNED e da Fundação da Escola de Saúde Pública duas das principais instituições mineiras de pesquisa e portanto o que está sobre ataque certamente não é só a FAPEMIG mas a ciência e tecnologias mineiras por isso temos que nos fortalecer a todos nessa perspectiva e já reiterando aquilo que já foi dito aqui mas aquilo que tem sido construído por nós também nos últimos anos falar em defesa da FAPEMIG é certamente defesa das ciências e tecnologias mineiras mas é a defesa da ciência e tecnologia no presente e no futuro a reiteração dos cortes das bolsas da FAPEMIG significa que aquela geração aquela nova geração por exemplo de bolsistas de iniciação científica que entrariam nos próximos anos nos nossos programas de pós-graduação já não existirá mais pelo menos apoiada pela FAPEMIG isso significa um corte muito drástico um corte dramático não apenas com impacto nas vidas pessoais mas certamente na ciência na tecnologia mineiras mas defender a FAPEMIG é também em segundo lugar a defesa do desenvolvimento econômico social com distribuição de renda não é possível pensarmos esse desenvolvimento sem concurso da ciência certamente a ciência apenas não é suficiente mas ela é imprescindível se com a ciência já teríamos dificuldades de fazer esse desenvolvimento sabendo de toda a tradição trajetória do nosso país a tradição do nosso país e do nosso estado de imensa concentração de renda não é de hoje e portanto sem ciência e tecnologia há perspectiva de uma cada vez maior concentração e uma dificuldade de fazer políticas claras de distribuição de renda por isso também a gente tem sempre perguntado junto com vários outros interlocutores é preciso defender a FAPMIG mas sempre é preciso perguntar também que FAPMIG que ciência e tecnologia nos interessam em terceiro lugar certamente defender a FAPMIG é a defesa do federalismo também veja em duas pelo menos em duas perspectivas hoje nós sabemos que com a crise da FAPMIG com os cortes há uma concentração imensa de recursos e a crise da FAPMIG aliada à crise das agências nacionais há uma concentração imensa de recursos mais do que já havia nas instituições paulistas por exemplo são as instituições paulistas que já acompanhavam praticamente 30% do orçamento nacional de ciência e tecnologia está vendo essa concentração aumentar ainda mais o que está fazendo com que por exemplo São Paulo esteja fazendo acordos internacionais que antes eram feitos para todo o Brasil hoje estão se concentrando de São Paulo pela pujança também a importância que tem a FAPESP a FAPESP é essa que está sendo atacada também mas isso então defender a FAPMIG é defender a importância do federalismo e da distribuição da riqueza nacional e do investimento nacional mas também é defender o federalismo uma outra perspectiva que já foi aqui anunciada que é a Minas Gerais tem que dar contrapartida ou deveria dar contrapartida aos recursos financeiros que são empregados pela União aqui no Estado nós temos o maior número de instituições federais de ensino há um maior número de instituições fora da capital a maior capilaridade na presença de instituições no território e isso precisa ter ou deveria ter como contrapartida o investimento do Estado o investimento na FAPMIG não chega nem próximo daquilo que é o orçamento colocado pelo governo federal em Minas Gerais no conjunto das instituições então isso é fundamental que a gente reitere isso em quarto lugar defender a FAPMIG é defender Minas Gerais esses dias um estudante que está conosco nessa luta disse eu defendo a FAPMIG não é porque eu sou bolsista mas porque eu sou mineiro a questão da integração é fundamental das Minas e dos Gerais a gente viu muito claramente isso recentemente quando na costura do acordo da FAPMIG com a CAPES no edital de fortalecimento dos programas de pós-graduação emergentes houve toda uma consertação toda uma articulação de todas Minas e Gerais para fazermos projetos só foi possível fazer isso porque temos a agência temos a FAPMIG e aqui na figura eu queria cumprimentar mais uma vez o professor Sobeirão que fez esse esforço junto com a equipe da FAPMIG de nos reunir a todos chamar a todos a conversa por isso também a função fundamental da FAPMIG nessa integração do Estado nessa possibilidade de que os diversos territórios mineiros sejam eles também aquinhoados com recursos e finalmente defender a FAPMIG é defender melhor atendimento à população como a Fernanda já chamou a atenção a questão do atendimento à população feita pelo Estado vários colegas também chamaram a atenção para isso é central e quando se ataca o funcionalismo público se ataca sobretudo o atendimento à população quando se ataca a FAPMIG se ataca a possibilidade de um atendimento condigno à população na direção da garantia do bem-estar de todo mundo nesse sentido como pedagogo de formação que sou não poderia deixar de chamar a atenção da importância inclusive aqui das ciências humanas sociais vários exemplos foram dados das ciências da vida das ciências biológicas da ciência da terra mas é fundamental que a gente reitere a importância das ciências humanas sociais sem as quais é impossível pensarmos políticas públicas alguém imagina pensar desenhar e fazer políticas públicas seja de saúde seja de ciência e tecnologia seja na área de educação da assistência das artes da cultura sem o concurso das pesquisas em ciências humanas das ciências sociais é fundamental que a gente pense o próprio estado e a estrutura do estado a partir do concurso das várias ciências humanas nas ciências sociais portanto é essa possibilidade de universalização do atendimento do apoio à ciência e tecnologia que a gente defende ao defender a importância da FAPMIG nesse sentido o caminho para terminar tem sido fundamental um passo importante disso é a campanha que está em curso agora em defesa da FAPMIG capitaneada pelo inteligência coletiva que é um movimento um coletivo coordenado pela comissão de ciência e tecnologia pela Fiocruz e pela SBTC mas da qual participam pesquisadores de várias instituições do estado e a nossa perspectiva é como está já está ocorrendo articular com o movimento estudantil com o movimento sindical e queria saudar os colegas do movimento estudantil e do movimento sindical que estão aqui presentes aqueles que acompanham porque essa luta é de todos nós das instituições representadas pelo fórum pelo Forips e por todos nós que somos pesquisadores e ativistas certamente digamos assim nosso grande investimento nesse momento a grande batalha é o orçamento da FAPMIG que se desdobra nas próximas semanas aí na atuação junto à Assembleia para a qual nós conclamamos a todos mas é também uma batalha por tornar impositivo o pagamento da FAPMIG ou seja a emenda constitucional que tramita na casa falando que é crime de responsabilidade se o governo do estado se o governador não mandar pagar a FAPMIG todo ano aquilo que é devido e é também uma luta por retomar por reaver aquilo que não foi pago se deveria ter pago 1% e não foi pago nós temos que lutar para reaver esses recursos que são devidos à FAPMIG por isso também a nossa articulação com os movimentos com os sindicatos com as instituições para pensar ações devidas para reaver esse recurso que não foi pago e que deveria ser pago a FAPMIG e por fim queria agradecer mais uma vez a presença de todos o aprendizado aqui ao longo dessa manhã início de tarde reiterar a importância do trabalho que tem sido feito pela comissão de educação ciência e tecnologia sem a qual certamente o nosso pleito no âmbito da Assembleia Legislativa seria muito mais difícil então esse trabalho é fundamental esse trabalho que se espraia por todos os territórios das minas e dos gerais como parte da nossa ação como cientistas mas também como ação como sujeitos políticos como cidadãos e cidadãs que como reiterando a fala do colega fazemos essa defesa porque também achamos que vale a pena lutar pelas minas pelos gerais para garantir maior e melhor qualidade de vida para todos e para todas afinal como dizia o Aurélio se não for para isso para que ciência para que tecnologia e para que FAPMIG a FAPMIG é fundamental se nós queremos desenvolvimento social com distribuição de renda com garantia de bem-estar por isso conclamamos a todas e a todas a aderir a essa nossa luta em curso que certamente terá capítulos muito importantes aí durante as próximas três ou quatro semanas para que a gente possa desdobrar na grande disputa no plenário pelo orçamento da FAPMIG aí no decorrer do primeiro quinzena de dezembro sobretudo então muito obrigado a todos e a todas e tenhamos aí uma ótima tarde e muitas lutas para frente muito obrigada Luciano esse BPC que é uma parceira desde o início dessa legislatura nas demandas aqui da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa nós vamos ouvir a nossa querida Zélia Profeta que é a nossa diretora da Fiocruz aqui em Minas mas antes Zélia me permita ainda fazer o registro obrigado de algumas participações esse café da EPAMIG por falar em ciência pesquisa tecnologia aqui a gente toma o café da EPAMIG acabei de eu já sabia eu falei que esse que foi servido que era da EPAMIG para que eu não trocasse as informações aqui é o café da EPAMIG na minha casa eu tomo café produzido lá no sul de Minas em Campo do Meio e assim a gente vai também o vinho da EPAMIG ao qual inclusive eu foi uma das minhas escolhas de presentear alguns amigos e amigas no final do ano e já fica aí o convite para as pessoas presentearem os amigos agora no final desse ano mas é porque é de excelência se nós não falarmos daquilo de bom que nós produzimos quem falará é a nossa tarefa então café aqui maravilhoso da EPAMIG acho que é a quarta xícara que eu tomo aqui nessa manhã mas antes ela eu dizia registrar aqui a presença a fala da Larissa Diaz de Ouro Branco o assunto é muito importante não somente para nós estudantes mas para o meio social deveria ser uma divulgação mais ampla onde poderia ser visto por mais pessoas e também levar aos jovens a ter mais interesse pelo assunto essa nossa audiência ela está sendo transmitida pela TV Assembleia ela fica disponível no site da Assembleia Legislativa também com todos os seus desdobramentos e também terá uma será veiculada novamente pela TV Assembleia então a importância quando nós fazemos essa atividade aqui é de fato essa disputa de opinião no caso nós estamos disputando é o orçamento e nos fortalece pelos canais que nós temos aqui eu sei que várias instituições ligadas ao Inteligência Coletiva também estão compartilhando e fazendo a transmissão aqui da nossa audiência pública alguém havia me perguntado você estipulou tempo de fala para cada um disse olha não porque cada um tem o seu tempo tem a sua trajetória traz o seu posicionamento e essa audiência está sendo tão rica para a Assembleia Legislativa na escuta no posicionamento que tem sido um processo fantástico de escuta e de posicionamento eu quero ainda citar o posicionamento da Mila de Ouro Branco um estado que não tem a ciência tecnologia e inovação como estruturantes está fadado a ter pobreza e muita injustiça aline a valorização da pesquisa científica além de motivar o desenvolvimento do aluno contribui na conquista de resultados positivos Valéria Efigênia da Cruz graduando em licenciatura em pedagogia no Instituto Federal de Minas Gerais Ouro Branco registrando a sua presença conosco e agora então nós vamos ouvir a nossa querida Zélia Profeta para suas considerações a Zélia que além de diretora da Fiocruz é também da coordenação da inteligência coletiva obrigada boa tarde a todas e todos muito obrigada a diretora Beatriz Riqueira presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu acho que na pessoa de quem eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui todos os estudantes representantes sindicais colegas pesquisadores gestores a Fundação Oswaldo Cruz então é uma instituição de ciência tecnologia e inovação em saúde vinculada ao Ministério da Saúde nós somos sistema único de saúde e a gente tem como missão produzir gerar disseminar conhecimentos e tecnologias para a consolidação do SUS para a redução de desigualdades para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no país então participar de uma audiência como essa faz parte da missão da Fiocruz então a gente sempre estará nesses movimentos porque é fundamental fortalecer a ciência e tecnologia no Estado de Minas Gerais no Brasil e também estou falando pelo Inteligência Coletiva que é uma iniciativa muito recente foi criada em abril se eu não estou enganada e que tem aí essa coordenação Fiocruz presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia e Secretaria Regional de Minas Gerais da SBPC e que tem como objetivo criar redes colaborativas entre as instituições de Ciência e Tecnologia para atuar junto com a sociedade organizada ou não organizada pensando numa perspectiva da Ciência e Tecnologia pensando presente e futuro e o Inteligência foi criado muito em função da pandemia então pensar a pandemia que está aí mostrando para a gente de forma bastante explícita as várias crises que já vinham sendo vividas por nós todos e que agora vem aí de uma forma muito explícita para todos nós e aí eu queria já são meio dia e 47 eu acho que assim tem uma hora que é impossível conseguir ficar na reunião porque baixa a glicose a gente não vai conseguir falar nem entender nem raciocinar mas aí eu queria e eu acho que as falas foram todas muito ricas foi uma manhã e um inéditário excelente e eu queria começar pelo fim Beatriz eu queria começar pelo fim é porque eu acho que a gente já teve um panorama a gente e toda a plateia é um panorama que está nos assistindo um panorama muito rico do grande potencial que a gente tem no estado de Minas Gerais do ponto de vista das instituições de ciência e tecnologia então aí nós falamos das universidades dos institutos de pesquisa Epamig Embrapa é uma enorme quantidade de instituições que estão aí atuando em ciência e tecnologia em formação de pessoas em ciência e tecnologia em produtos em relação com a empresa e ficou muito patente a importância da Epamig nessa organização na discussão de políticas na aproximação dos pesquisadores das instituições de modo geral então acho que foi muito rico e aí começar pelo fim e pensando muito nas falas que já foram esse nosso movimento e toda essa discussão ela não é corporativa ela é porque a gente defende o estado de Minas Gerais a gente defende a ciência no sentido de trazer vida de fortalecer vida eu acho que já foi dito aí de forma com várias pessoas de forma importante e eu acho que o professor Mário Neto traz uma proposta e que eu queria aqui também fortalecer eu acho que a gente está e aí por isso que eu estou dizendo que eu quero começar pelo fim é que eu acho que a gente devia então fazer conclamar as instituições as instituições de ciência e tecnologia os sindicatos como a gente está tentando fazer no Inteligência Coletiva nesse momento que é um momento como foi muito bem dito pelo Ramon pelo Felipe pela Estela e por outros que é de desmonte eu acho que a gente não pode não dizer a palavra desmonte a gente está vendo um desmonte da ciência e tecnologia no país quando a gente vê aquelas curvas de financiamento está bom a gente teve perdas nos últimos anos em governos anteriores mas a gente nunca teve que interromper pagamento de bolsa dessa forma a gente está vendo isso a gente está vendo que no ano que vem as universidades terão menos 18% dos seus orçamentos porque ano que vem nós não vamos ter o orçamento de guerra que é o orçamento este ano que está permitindo que a gente faça os projetos em Covid ano que vem a gente volta com a emenda constitucional 95 a gente vai ter problemas para os vários projetos sociais a gente vai continuar com vários problemas e a gente não tem apenas com todas as aspas Covid a gente tem dengue como muito alguém acho que foi o Felipe lembrou muito bem a gente tem chikungunya a gente tem câncer a gente tem problemas de envelhecimento a gente tem problemas ambientais é uma série a Minas Gerais inclusive a gente pode do ponto de vista da saúde nos últimos anos o que a gente enfrentou epidemia de febre amarela antes da epidemia de febre amarela zika com todas as sequelas da zika considerando aí a síndrome congênita com microcefalia problemas de audição febre amarela rompimento da Vale em Brumadinho já tínhamos há cinco anos atrás o rompimento de fundão quer dizer uma série de questões que precisam aí da atuação forte da ciência e tecnologia para encontrar caminhos para ao fim ao cabo proteger vidas e aí a Favemic tem um papel fundamental então eu acho que a gente pensando aí na proposta do professor Mário Neto eu acho que a gente fazer um trabalho junto com a Assembleia deputada Beatriz na no sentido de produzirmos peças de divulgação que possam trazer os não convertidos como ele fala porque os convertidos já sabem de tudo isso falam inclusive às vezes numa linguagem difícil das não convertidos entenderem eu acho que a gente devia pensar nisso e fazer um trabalho grande aí com a Assembleia nesse sentido o outro ponto que eu acho que a gente devia a partir de agora organizar é um grande movimento envolvendo todas as instituições alguém acho que foi o André o André lá o segundo a pessoa que falou que é pró-reitor eu esqueci de qual universidade quando começou a pandemia ele falou assim gente vamos esquecer as diferenças vamos esquecer as diferenças e vamos juntar porque a gente precisa trabalhar junto depois a gente pensa nas diferenças né eu acho que a gente também podia pensar em organizar um grande movimento dando continuidade deputada Beatriz talvez ao fórum técnico que a gente teve que parar pela pandemia mas que hoje com essa tecnologia que a gente consegue atingir vários espaços várias pessoas então professor achei muito boa a sua sugestão e acho que a gente devia e por isso eu estou começando pelo fim hoje a gente já sai daqui com esse propósito de juntarmos as instituições os sindicatos os estudantes e vamos fazer um grande movimento porque esse movimento não é só em Minas Gerais a gente está diante de um desmonte da ciência e tecnologia e que todos nós sabemos os efeitos né foi muito bem mostrado países que quando se viram diante de várias crises investiram em educação ciência e tecnologia e saíram das crises são hoje países ricos e são ricos porque investiram em ciência tecnologia e inovação então é fundamental é que a gente faça isso eu acho também que nós estamos num momento muito propício apesar da grande dor né e também me solidarizo com as famílias os amigos que perderam seus parentes e amigos mortes muitas delas evitáveis em função da covid-19 eu acho que a pandemia traz pra gente também junto com a população um entendimento de que é fundamental investir em saúde é fundamental aqui no Brasil a gente investir no sistema único de saúde é fundamental investir em pesquisa porque só assim a gente vai dar conta de resolver os problemas só assim a gente vai romper com dependência só assim a gente terá soberania então eu acho que é um momento também muito rico pra gente fazer essa discussão trazendo os não convertidos professor porque eu acho que vamos ter êxito além disso a gente já tem o apoio dessa casa fundamental que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a gente já tem esse apoio forte desde o ano passado quando a gente teve o acolhimento e que a gente sempre agradece o professor Luciano falou aí na fala dele a gente sempre agradece todos os dias viu Beatriz eu acordo e falo assim ainda bem que encontramos uma comissão de educação ciência e tecnologia comprometida com a população do estado comprometida com o avanço comprometida com o desenvolvimento e que nos acolheu a gente já tem então o apoio da comissão de educação a gente já tem o apoio dos parlamentares de modo geral foi criada uma frente parlamentar com 74 assinaturas se eu não estou enganada dos 76 deputados apenas um deputado não assinou porque o deputado presidente da Assembleia ele não pode assinar então um deputado apenas não assinou então acho que a gente tem um momento extremamente rico e propício para nos juntarmos essas várias instituições esquecermos as diferenças nos juntarmos e trabalharmos junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que já nos apoia nesse grande movimento de fortalecimento da FAPEMIG e fortalecimento da ciência tecnologia e inovação no estado de Minas Gerais que é trazendo aí as várias áreas da ciência e que é ao fim e ao cabo a ciência que pelo menos vários de nós aqui acreditam que é a ciência para trazer vida então é uma ciência pensando na vida das pessoas então eu acho que é isso que eu queria deixar como sugestão deputada Beatriz Serqueira e talvez sair daqui hoje com esse encaminhamento você mencionou que vai ter um debate em defesa da Unimontes mas eu acho que a gente deveria também aqui conclamar todos e mais essa discussão de fortalecimento da ciência e tecnologia no estado de Minas Gerais considerando o cenário que a gente está vivendo e que será um cenário muito pior a partir dos próximos anos então eu acho que a gente tem um dever de fazer de atuar dessa forma nós não podemos não fazer diferente e respondendo a pessoa eu falei que eu ia falar pouco mas eu vou já estou terminando e respondendo uma pessoa que perguntou ao Luciano porque a gente fez uma carta ao governador com uma série de sugestões a gente está querendo conversar com o governador Zema a gente quer conversar com ele fazer várias sugestões trazer ele para converter o governador Zema ele ser um convertido e aí a gente fez uma carta o Inteligência Coletiva fez uma carta a gente conseguiu mais de 5 mil assinaturas mas eu entreguei a carta para ele num momento assim ele no susto ele pegou o envelope mas a gente não conseguiu falar com ele eu acho que é fundamental que o governador receba para a gente conversar com ele fazer sugestões a gente apresentar essa riqueza de resultados que talvez ele não conheça porque eu acho que é isso que a deputada Beatriz Serqueira mencionou não é obrigado a saber que tem isso tudo os deputados não são obrigados mas é muito importante que nos escute pode ser que a gente consiga converter então é fundamental que o governador nos escute eu acho que a gente então devia pensar nessa campanha e irmos para frente e mais uma vez eu quero agradecer sinceramente do fundo do meu coração a acolhida da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em todos os lugares que eu vou eu conto essa nossa experiência porque ela é inédita no Brasil ela tem sido a gente está vendo agora com a pandemia algumas iniciativas como o consórcio do Nordeste como algumas outras iniciativas mas como essa essa é inédita e eu agradeço todos os dias a esse trabalho junto com a Assembleia acho que ele é fundamental em um ano a gente fez muita coisa e eu acho que a gente vai conseguir fazer muito mais se nos unirmos de fato nesse movimento muito obrigada a todas e todos obrigado a quem está nos assistindo desculpa ter falado tanto e muito obrigada deputada estamos juntas nessa em várias outras coisas também nós que agradecemos Zélia de fato estamos juntas nesse processo de fortalecimento da nossa ciência pesquisa das nossas instituições e da nossa FAPMIG é uma honra poder compor essa frente de luta com todos vocês nós vamos ouvir agora o Adelson o Adelson que é do Conselho Deliberativo do Sindicato dos Docentes do Cefete mas antes Adelson me permita eu preciso fazer uma questão regimental a presidência prorroga os trabalhos dessa audiência por até duas horas não se preocupem não ficaremos sem almoço mas regimentalmente eu tenho que fazer essa prorrogação e já está cumprida agora eu quero registrar também a participação de algumas pessoas de Belo Horizonte Ricardo Oliveira que é assessor do gabinete da IPAMIG gentileza avaliar a inclusão de rúbrica nesse orçamento visando o apoio à pesquisa agropecuária onde a IPAMIG poderá ser uma grande indutora na geração de renda emprego desenvolvimento econômico social de Minas Gerais Fabiana Michelini de Ouro Branco sem investimentos em pesquisa e ciências continuamos sendo um país subdesenvolvido Rícia Helena de Ouro Branco ela é do curso de pedagogia do Instituto Federal de Minas Gerais a pesquisa é um importante instrumento de construção do conhecimento do aluno mas que promove um bem-estar coletivo não sendo possível mensurar os benefícios dos resultados Fabiana Michelini também de Ouro Branco todo investimento em pesquisa que o Estado faz retorna de alguma forma para a sociedade Flávia de Ouro Branco as pesquisas são extremamente importantes para a população e precisam cada vez mais de investimentos e novamente a Fabiana Michelini de Ouro Branco as pesquisas na área da educação são de extrema importância para garantir melhores condições de vida para todos Aline de Ouro Branco defender a FAPMIG é defender a população a ciência é imprescindível para o desenvolvimento social agora nós passaremos para as considerações do Adelson aqui na nossa audiência pública com você a palavra minha saudação a todas e todos os participantes dessa audiência sejam os que estão aqui nessa sala virtual sejam os que estamos acompanhando pelo Youtube pelo Facebook pela TV Assembleia mas uma saudação especial a professora e deputada Beatriz Serqueira cujo mandato tem sido colocado a serviço e apoio a todas as lutas sociais no Estado especificamente mais especificamente em defesa da educação pública da ciência da tecnologia a realização dessa audiência é mais um dos muitos exemplos desse engajamento e como dizem algumas companheiras e companheiros de luta e eu me somo a essa fala professora Beatriz você nos representa agradeço também esse espaço de fala e eu vou utilizá-lo para ler um manifesto que foi escrito a muitas mãos mãos de representantes de entidades sindicais de trabalhadores da educação de universidades estaduais federais de institutos federais do Cefete espalhados como diz o Luciano pelas minas e pelos gerais e ao final eu queria pedir que fosse projetada a última página do manifesto para que as logos das entidades sindicais que participaram da escrita do manifesto e assinaram o manifesto que elas possam ser vistas para dar uma amostra do potencial de mobilização que nós estamos construindo e que eu acho que passa sim pelo movimento sindical essa expansão da campanha a constituição de uma força popular mais ampla como estava sugerindo o Mário Neto em defesa da FAPENIG e da importância dela para a pesquisa e financiamento da pesquisa e da ciência no Estado e como já foi dito muitas vezes então vou reiterar está na lei 1% da receita é da FAPENIG esse é o título do manifesto que eu vou passar a lei agora estamos nos aproximando do momento em que deputadas e deputados estaduais mineiros votarão o orçamento do nosso Estado para 2021 há demandas essenciais a serem consideradas nesse manifesto queremos destacar algo que está previsto na constituição do Estado 1% da receita orçamentária deve ser destinado a FAPENIG a asfixia financeira provocada pelo sistema da dívida pública deve ser denunciada e combatida para que reivindicações fundamentais como o fortalecimento da FAPENIG sejam atendidas pela Assembleia Legislativa e pelo Executivo Mineiros a FAPENIG vive uma crise sem precedentes aprofundada a partir de 2019 com o corte de mais de 5 mil bolsas de iniciação científica nossa fundação de fomento à pesquisa opera hoje com menos de 25% do orçamento com o qual operava em 2015 programas de grande impacto para a formação de pesquisadores e consolidação da pesquisa em diversas áreas estratégicas como meio ambiente informática metalurgia humanidades medicamentos e vacinas foram interrompidos são exemplos desses programas editais jovens pesquisadores primeiros projetos pesquisador mineiro edital universal isso implica interrupção de pesquisas desarticulação da rede de ciência e tecnologia que vinha se consolidando em nosso estado e promovendo a melhoria da qualidade de vida de toda a população mineira bem como um modelo de desenvolvimento alternativo àquele centrado na exportação de minérios e de outros produtos primários como disse uma companheira lutadora do povo lutas para lutar são muitas lutas que se fazem dentro e contra um ordenamento jurídico que congela por 20 anos os gastos os gastos públicos com saúde educação assistência social ciência e tecnologia entre outras áreas diretamente ligadas às necessidades básicas do povo brasileiro retira direitos desregulamenta a relação entre trabalhador e empregado enfraquece a atuação dos sindicatos na defesa dos direitos trabalhistas reduz criminosamente a proteção social do estado criando barreiras intransponíveis para o acesso à aposentadoria e diminuindo significativamente os benefícios ao aprovar esse ordenamento jurídico a maioria do congresso nacional se mostra alheia às demandas dos trabalhadores das trabalhadoras e da população socialmente vulnerabilizada porém muito sintonizada com os interesses dos banqueiros e do capital financeiro porque enquanto congela gastos sociais suprime direitos trabalhistas retira criminosamente a proteção social do estado autoriza que em média anualmente 40% do orçamento executado pelo governo federal seja gasto para manter o sistema da dívida pública isso significa transferir para o mercado financeiro mais de um trilhão de reais por ano recursos públicos que deveriam ser reinvestidos na garantia do acesso de toda a população aos direitos sociais consagrados na constituição o ordenamento o ordenamento jurídico contra o qual lutamos existe para manutenção do sistema da dívida pública que asfixia financeiramente a união os estados da federação e os municípios lutamos muitas lutas porque esse quadro é gerador de muitas crises desemprego e informalidade aumento da fome da pobreza da população com trajetória de rua sucateamento da educação pública do sistema único de saúde da assistência social e do sistema de ciência e tecnologia a ciência é uma construção coletiva a produção de vacina contra a covid-19 mostra a importância da internacionalização da pesquisa e das parcerias entre pesquisadoras e pesquisadores de diferentes países essa condição tem sido retirada na medida em que a FAPMIG não tem apoiado a participação em eventos no exterior o corte profundo de bolsas de iniciação científica e a interrupção de programas como o Jovem Pesquisador e Primeiros Projetos comprometerão a formação de toda uma geração de pesquisadoras e pesquisadores fator essencial para a inovação tecnológica e o avanço do conhecimento científico os as egressos egressas dos programas de pós-graduação estão deixando nosso estado para continuar sua formação e atuar na pesquisa em busca de oportunidades que deixaram de existir em Minas nos últimos anos temos campo de universidades estaduais e federais institutos federais e CFET distribuídos em 110 municípios de Minas Gerais essas instituições públicas de ensino pesquisa e extensão constituem polos de desenvolvimento regional e para continuar cumprindo esse papel precisam de recursos entre eles o financiamento que cabe a FAPMIG fazer para superar as muitas crises que enfrentamos é preciso investir no sistema único de saúde na educação pública em ciência e pesquisa é preciso rever profundamente a lógica de elaboração do orçamento isso significa interromper a vultosa transferência de recursos públicos para o mercado financeiro por meio da dívida pública ao fazê-lo abre-se caminho para os necessários investimentos de modo a garantir o acesso aos direitos sociais previstos na Constituição criam-se as condições para se cumprir o que prevê a Constituição Estadual 1% da receita é da FAPMIG além do 1% constitucional da receita corrente ordinária não repassada a FAPMIG 40% deste valor é retirado do seu orçamento por meio da lei 22.929 de 2018 para projetos de ciência tecnologia e inovação sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é urgente a revogação deste dispositivo o percentual de 1% da receita é uma condição mínima o compromisso com o desenvolvimento da pesquisa em nosso estado implica a majoração desse percentual de direito e sua irreversibilidade para órgãos e pastas do Executivo Mineiro em defesa da FAPMIG e se comprometendo com mais essa luta para lutar em uma grande unidade assinam esse manifesto os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras que atuam nas diferentes instituições de educação ciência e tecnologia de Minas Gerais estamos todos juntos e mobilizando nossos e nossas colegas para essa luta então estão aí as logos dos sindicatos que escreveram esse manifesto e que o assinam sindicato dos docentes do CFET-MG associação de docentes da Universidade Federal de Uberlândia associação de docentes da Universidade Federal do Vale do Jequitinhon e Mucuri associação de docentes da Universidade Federal de Ouro Preto sindicato dos professores de Universidades Federais de Belo Horizonte Montes Claros e Ouro Branco a PUBH sindicato nacional dos servidores federais da educação básica profissional e tecnológica o SINAS-EF sindicato dos trabalhadores nas instituições federais do ensino o FMG CFET-MG e Universidade Federal do Vale do Jequitinhon e FMG SINDIFES associação de docentes da Universidade Estadual de Minas Gerais sessão sindical dos docentes da Universidade Federal de Viçosa associação de docentes da Universidade Federal de São João sindicato dos trabalhadores da Fiocruz sindicato dos servidores do serviço público de Minas Gerais sindicato dos professores de Minas Gerais e em nível nacional o sindicato nacional dos docentes das instituições de ensino superior e a confederação de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil a nossa expectativa é que a esse coletivo se somem ainda outras entidades sindicais no sentido de construir essa força popular para mobilizar sensibilizar essa casa legislativa da importância de fortalecer e de reaver o financiamento da FAPMG e cumpri-lo integralmente e eu queria apenas para encerrar insistir eu acho que é um ponto que está sendo tocado como um algo novo na discussão da audiência que eu considero que tem que ser reafirmado a crise fiscal do Estado tem implicado em cortes na saúde na educação pública na ciência e na tecnologia e esses cortes são justificados por essa crise no entanto a grande razão da crise fiscal nunca é tratada não se focaliza não se dá visibilidade a ela que é justamente o sistema da dívida pública a história da dívida pública do Estado de Minas Gerais não se sustenta se ela passar por uma auditoria e ela determina uma sangria uma asfixia financeira do Estado a crise fiscal está diretamente ligada à questão da dívida pública que precisa ser auditada eu sei que não é uma luta de curto prazo é uma luta difícil de ser encarada mas ela é muito necessária porque é desse sistema da dívida que uma transferência grande do orçamento do Estado é repassado para a União e depois posteriormente para o mercado financeiro e falta os recursos para aquilo que é fundamental para a vida do nosso povo então uma parte desse manifesto que eu quero destacar e reafirmar é que é preciso que essa casa legislativa os parlamentares do Estado pautem o problema da dívida pública assumam a bandeira da auditoria cidadã da dívida pública auditem essa dívida essa dívida foi renegociada várias vezes e toda vez que isso aconteceu isso implicou num aumento expressivo do valor devido pelo Estado que implica em uma asfixia financeira que implica em cortes fundamentais que atingem por exemplo a FAPEMIG então eu queria destacar isso agradecer mais uma vez esse espaço de fala e dizer que do ponto de vista do coletivo do qual nós estamos participando nós vamos tentar de fato mobilizar estudantes professores comunidades escolares e acadêmicas de todo o Estado para essa luta em defesa da FAPEMIG muito obrigado nós que agradecemos a Delson pela participação a carta nós vamos passar agora para as considerações da Luciana Quaresma Rodrigues que é superintendente de pesquisa e tecnologia da Secretaria de Estado de desenvolvimento econômico a quem nós agradecemos a presença agradecemos a paciência da escuta mas metodologicamente seria interessante ouvir todo o debate toda a pauta agenda reivindicação diagnóstico feito para que inclusive a superintendência pudesse se posicionar melhor Luciana você tem aqui na comissão de educação uma parceira na luta pela pesquisa na luta pelo empoderamento e fortalecimento da nossa FAPEMIG e é exatamente por isso que nós estamos fazendo esse debate depois do governo ter enviado é a proposta de orçamento para 2021 tem um diagnóstico feito por vários colegas durante essa audiência o governo faz o orçamento e o nosso problema ele está efetivamente na sua execução que é um dos pontos então que nós precisamos resolver enquanto fortalecimento da nossa FAPEMIG então com você a palavra evidente que se tiver algum outro encaminhamento pertinente a partir dessa audiência nós o faremos continuaremos as discussões e o debate com o objetivo do fortalecimento da nossa FAPEMIG agradeço a sua presença a possibilidade de você estar conosco com você a palavra para o deputado Beatriz quero começar agradecendo pela iniciativa eu tenho acompanhado seu trabalho na comissão seu trabalho na assembleia de extrema relevância para a nossa pauta para a ciência para a tecnologia e inovação então quero agradecer a oportunidade desse debate dizer que eu fiquei muito feliz de ver tantos representantes aqui pela pauta pela ciência pela tecnologia e pela inovação quero cumprimentar também o presidente diretor da FAPEMIG o professor Beirão que é um grande parceiro nosso na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico eu acho que talvez a FAPEMIG seja uma das instituições vinculadas mais importantes do sistema de desenvolvimento econômico eu corroboro aí 100% com a apresentação que o professor Beirão fez a ciência e a tecnologia são instrumentos importantes de desenvolvimento econômico de desenvolvimento social e não dá para falar de futuro sem falar desses instrumentos sem falar considerar tudo que os senhores disseram muito bem aqui eu escutei todas as falas com muita atenção fiz várias anotações inclusive que eu acho que podem significar desdobramento aí na elaboração das políticas públicas por parte do poder executivo quero dizer em relação ao orçamento eu sei que essa é a grande questão colocada aqui historicamente o governo de Minas talvez e aí eu nem vou me alongar nesse debate tomou a decisão de separar o que é o orçamento do financeiro então a gente elabora o orçamento cumprindo aí o constitucional mas na hora da descentralização dos recursos a gente costuma falar na linguagem interna aqui dentro do governo que é como se a gente tivesse um limite de cartão de crédito mas o dinheiro para pagar a fatura ele não existe as administrações anteriores quando iniciaram essa diferenciação do orçamento e do financeiro acho que não houve uma preocupação a médio e longo prazo em como essa situação se sustentaria a gente fez aí vários empenhos existe um passivo gigante que a FAPMIC precisa cumprir eu sei que essa é uma ansiedade da comunidade científica e do nosso lado depois que a gente assumiu o governo e se deparou com essa situação de um passivo gigante de um orçamento totalmente descasado com a realidade descasado com o que há de disponibilidade de fato de recursos no tesouro estadual a gente tem a preocupação de perpetuar essa situação de continuar empenhando despesas sem o mínimo de horizonte para que essas despesas sejam pagas eu acho que isso é uma injustiça com a comunidade científica inclusive que atende as nossas chamadas que apresentam projetos que muitas vezes custeiam projetos com o dinheiro do próprio bolso porque submete o projeto o projeto é aprovado e o dinheiro não sai então a gente sabe dessa situação a gente não quer constranger a comunidade científica a passar por isso mais inclusive esse é um debate que a gente tem feito com a equipe da FAPMIG com a equipe da Secretaria de Fazenda e com a Secretaria de Planejamento para que os projetos tenham liberação de recursos financeiros tão logo quanto eles o edital seja lançado a gente já tenha esse horizonte de pagamento então é de fato um desafio é um desafio para nós a gente tem se dedicado a estudar essa situação a crise do coronavírus infelizmente eu sei que parece clichê a minha fala e eu sei que os senhores estão cansados de ouvir isso mas a crise do coronavírus agravou a situação fiscal de estado a nossa arrecadação despencou nos primeiros meses da pandemia enquanto o mercado se organizava ainda sem uma visão de futuro de como que a situação se desenrolaria e isso infelizmente fez com que a gente travasse algumas ações por ausência do recurso o recurso não existe existe esse grande limite de cartão de crédito que foi infelizmente mal usado no passado existe uma conta gigante para pagar e existe pouco dinheiro não existe milagre não existe máquina de imprimir dinheiro a gente tem se organizado a gente tem feito os repasses mensais para a fundação com uma previsão com um cronograma já dos valores então os valores são liberados a fundação sabe qual o valor que ela vai receber até para organizar os compromissos que podem ser feitos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como bem dito por alguns colegas tem uma parte do recurso atribuído para políticas públicas do poder executivo então a gente tem usado uma parte do financeiro que a gente recebe para também atender alguns anseios da fundação a gente tem feito a gente tem esse diálogo muito aberto também para utilizar esse recurso da maneira devida e investindo em ciência, tecnologia e inovação que é na verdade o carinho que esse dinheiro tem então de fato é um desafio para nós um registro que eu quero fazer e aí em nome do governo do estado acho que ficou muito claro na pandemia do coronavírus a importância da nossa pasta a importância da ciência da tecnologia e inovação a importância da fundação de amparo a gente não vai superar essa pandemia sem ciência sem pesquisa existem aí debates mundiais acerca da vacina dos medicamentos isso tudo passa por pesquisador passa por cientista então isso está muito claro para nós a importância da fundação a importância das outras ICTs inclusive das universidades estaduais da fundação Emominas da FEMIG da rede FEMIG tem feito um trabalho excelente também e sem recursos e a gente está tentando se organizar para que de fato o financeiro acompanhe o orçamentário de novo é um desafio é um desafio para nós a gente inclusive aceita sugestões e queremos recebê-los para esse debate para como avançar em relação a isso em relação também a elaboração de políticas públicas pelo poder executivo eu acho que a gente tem que finalmente virar a chave e transformar a nossa pasta e transformar a fundação de Amparo à Pesquisa em órgãos estratégicos para o desenvolvimento do Estado esse tem sido a nossa bandeira esse tem sido o nosso discurso nós somos estratégicos a pesquisa é o que vai mudar o nosso futuro então a gente tem dito muito isso o governador tem se atentado para a nossa pauta ela ganhou muita visibilidade que bom as duras penas do coronavírus mas que bom que a gente conseguiu dar espaço eu espero que em 2021 a gente tenha uma previsão financeira mais acertada ainda com cronogramas de desembolso que a gente possa cumprir os cronogramas de desembolso com mais segurança e que os valores sejam sinalizados com mais antecedência para a fundação para que ela possa se preparar para assumir compromissos e também resolver o grande passivo que a gente tem infelizmente a FABMI fez algumas chamadas no passado que não foram a gente ainda não conseguiu honrar esses compromissos essa também é uma preocupação da secretaria é uma preocupação do governo do estado em dar essa resposta devida para a comunidade científica que fez os projetos que fez a pesquisa que elaborou assim a trancos e barrancos conseguiu fazer entregas que são significativas para nós a gente simplesmente não conseguiu honrar esse compromisso porque não existe o recurso a gente está numa situação que infelizmente a cada dia a gente finaliza o dia sem saber como que a gente vai viver o dia posterior então essa também é uma preocupação é um desafio faço convite para que vocês participam desse debate conosco a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está de portas abertas para recebê-los para receber sugestões inclusive quero aproveitar a oportunidade de dizer que a gente está com uma consulta pública sobre a legislação mineira de inovação está no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico façam suas contribuições lá para a gente conseguir desburocratizar essa legislação e avançar nesse debate também de como desburocratizar e simplificar os investimentos em ciência tecnologia e inovação e é isso infelizmente eu não tenho a solução para tudo que foi colocado aqui porque esse é um mega desafio para nós também mas eu tenho eu acho que o trabalho de vocês em sempre trazer essa pauta à tona em sempre trazer esse debate público seja na Casa Legislativa seja em outros ambientes que isso aconteça nas universidades nas ICTs é importante para nós é importante para o governo que vocês façam essa provocação para que a gente consiga finalmente avançar nessa conversa então quero agradecer tudo que foi dito aqui tudo que eu ouvi já tem várias anotações aqui para trabalhar e espero aí os desdobramentos deputado da audiência para que a gente avança avança nesse debate muito obrigada nós que agradecemos eu acho Luciana que nós podemos então pactuar acho que imediatamente dois encaminhamentos nós podemos já a secretaria estando à disposição eu já peço então que a gente faça uma reunião para dar sequência a esse debate se os colegas concordarem uma reunião com a secretaria de desenvolvimento econômico e a segunda você leve o nosso pedido eu também farei através da Assembleia Legislativa para que o governador receba um grupo representante representativo do debate que nós estamos fazendo aqui porque de fato o grupo já tentou já solicitou reunião com o governador já tem um tempo e sem sem sucesso nesse agendamento considerando a importância estratégica dessa agenda para Minas Gerais é uma pauta importante e por isso o pedido para que o governador do estado receba uma comissão representativa de todo o debate feito aqui acho que nós poderíamos ficar com esses dois encaminhamentos no âmbito da audiência eu acho que valeria a pena também um terceiro encaminhamento uma visita nossa ao Tribunal de Contas do estado porque no limite ao final é o Tribunal de Contas que faz o relatório em relação ao orçamento e de fato é o que nos importa é a execução do orçamento está no orçamento aí depois é empenhado e é executado e é aí que está o nosso problema na execução que tem sido muito baixa em relação ao orçamento que é aprovado na Assembleia Legislativa então acho que nós fizemos essa movimentação quando da discussão do mínimo constitucional de educação dos 25% o presidente do tribunal nos recebeu foi possível fazer um bom debate iniciar você vai ampliando os espaços e acho então como encaminhamento uma agenda com o presidente do Tribunal de Contas ou com o Tribunal de Contas do estado para que a gente leve essa nossa preocupação em relação à execução do orçamento acho que eu queria também trazer esse encaminhamento eu queria compartilhar que do ponto de vista várias pessoas estão perguntando aqui na participação online o que a Assembleia pode fazer no âmbito institucional a própria Zélia trouxe propostas que podem ser levadas ao presidente da casa no sentido desse fortalecimento o presidente tem tido uma atuação muito ativa muito propositiva em relação a essa pauta então institucionalmente nós discutiremos com o nosso levaremos propostas ao presidente da Assembleia Legislativa no âmbito da comissão toda essa agenda que nós temos feito desde 2019 e agora especificamente na verdade o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo uma ação que ela é muito correta a gente está se antecipando chegou a proposta do orçamento nós já estamos debatendo ou seja nós já estamos debatendo o 2021 na verdade essa é a nossa tarefa aqui hoje eu acho que é importante quando a gente se antecipa para que em 2021 a gente não fique fazendo inúmeras audiências faremos todas necessárias mas que a gente fique fazendo audiências que são reativas reagindo a ausência do investimento então a gente espero que não seja necessária essa reação em 2021 então a gente está se antecipando fazendo o debate do orçamento que eu acho que inclusive tem que ser uma tarefa nossa enquanto parlamentar a democratização e a popularização do debate sobre o orçamento que me parece fica muito distante da vida concreta das pessoas então esse é um exercício prático e no âmbito nosso enquanto parlamentar em 2019 quando nós tivemos as primeiras dificuldades eu ajuizei uma ação popular pelo cumprimento do 1% porque o 1% algumas pessoas perguntaram aqui como fazer que a FAPMI que seja uma política de Estado e não de governo é de Estado está na Constituição então o que nós precisamos é zelar por essa política de Estado vou me atualizar como está a ação e repasso inclusive aos colegas do Inteligência Coletiva e a todos que quiserem mas a gente tem feito ações no âmbito do fortalecimento da nossa FAPMIG essa audiência também é uma é uma ação o parlamento é uma casa política então a pauta que é feita no parlamento é uma prioridade política e nós priorizamos nessa fazer esse debate aqui em audiência pública já há quase cinco horas de debate sobre a nossa FAPMIG com todo todo o conteúdo trazido aqui por todos os nossos convidados e aí a importância do debate do orçamento é ver em que medida inclusive nós conseguimos convencer o governo do Estado para que ele diminua as isenções fiscais porque o que nós estamos debatendo é do orçamento não é se pudéssemos estar numa pauta de mais investimento nós estamos debatendo o mínimo que é o 1% mas então acho que poderia ser uma ação importante o convencimento do governo do Estado para que em 2021 ele não repita o que está acontecendo em 2020 porque em que pese nós estamos falando gente 300, 380 milhões de reais é o orçamento da FAPMIG o Estado faz de desoneração ou renúncia de receita renúncia fiscal 12 bilhões de reais é mais ou menos isso que está para 2020 então eu me pergunto desses 12 bi a gente não consegue alterá-lo daquilo que é discricionário do Estado o Estado está optando em não cobrar impostos de pessoas jurídicas não é isso? então desses 12 bi não tem nada que ele possa mudar de forma que o pouquinho desses 300 e poucos milhões sejam efetivamente executados na FAPMIG então percebam tem como discutir o orçamento por isso que a gente está se esforçando para este debate prévio enquanto o orçamento está aqui na casa porque a função da Assembleia é a aprovação do orçamento como depois a aprovação das contas do governador da como ele executou esse orçamento então se nós nos dedicarmos um pouco a esses 12 bilhões que o Estado está optando por deixar de arrecadar em 2020 e nós diminuirmos isso para 2021 ou seja aqueles grandes pagando seus impostos nós podemos ter o recurso para a nossa FAPMIG então não é uma conta nós não estamos debatendo algo inacessível algo utópico é muito real é muito possível e por isso todo esse nosso esforço hoje com a nossa querida FAPMIG nós temos também a frente parlamentar em defesa da pesquisa e de fato a Zélia nos lembrou bem quase a totalidade dos deputados e deputadas foram signatários dessa frente então a frente pode também cumprir um papel importante nesse debate do orçamento e nessa disputa para que a gente tenha o cumprimento do 1% e depois do 1% nós vamos avançar para mais do que 1% mas de fato é um pouco constrangedor você falar que Minas Gerais não consegue investir 1% do que arrecada em pesquisa é isso que nós estamos debatendo para quem está nos acompanhando pela TV Assembleia o debate aqui é esse hoje nós estamos debatendo para que o Estado cumpra e execute 1% do que ele arrecada em pesquisa em pesquisa não é isso é esse o nosso esforço aqui 1% daquilo que ele arrecada e eu me permita dizer daquilo que arrecada para a gente também as pessoas não acharem que a gente está no plano fictício querendo discutir investimentos como se não houvesse receita é do que ele arrecada então na crise a pesquisa também paga por essa crise porque se é 1% do que arrecada quando baixa a arrecadação vai diminuir o seu 1% então a gente está falando assim daquele dinheiro que entrou 1% para a nossa FAPMIG 1% para o incentivo à pesquisa no Estado nosso problema é que em 2019 por exemplo o Estado executou 21% do que ele constitucionalmente deveria investir então ele põe no orçamento o 100% vou pegar o mesmo exemplo de 2019 do 100% que ele colocou no orçamento ele só empenhou 50% e só executou 21% está um pouco feio para Minas Gerais com a importância estratégica do nosso Estado no Brasil então esse é o nosso esforço 1% nós vamos entrar na campanha hashtag 1% 1% FAPMIG vamos entrar nessa campanha até que nós a conquistemos e de fato o nosso esforço é que essa luta não pode ser de uma deputada essa é uma luta do Parlamento Mineiro porque o Parlamento tem o dever de zelar pela Constituição pelos direitos da população essa é a nossa tarefa quando nós recebemos o voto e vamos exercer o nosso mandato aqui por quatro anos não é isso? acho que então nós cumprimos de forma plena a finalidade desta reunião a quem chegou agora quem chegou agora ligou sua TV agora essa é uma audiência pública que debateu o fortalecimento da FAPMIG em relação ao orçamento de 2021 que está na Assembleia Legislativa em tramitação para ser votado até dezembro participaram conosco e queremos agradecer então a presença do Paulo Sérgio Beirão que é o diretor presidente da Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de Minas Gerais André Ricardo pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais representando a nossa querida reitora Sandra Regina Goulart Valder Steffen Júnior reitor da Universidade Federal de Uberlândia presidente do Fórum de Dirigentes das Instituições Públicas André Luiz Sena pró-reitor de pós-graduação da Unimontes representando Antônia Alvimar Souza que é o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros a nossa querida reitora Lavínia Rosa Rodrigues reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais Sérgio de Moraes pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da PUC Minas representando Dom Joaquim Moll reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Fernanda Rezende coordenadora regional do Sindicato dos Servidores da Fiocruz Ramon Esteves presidente da União Estadual dos Estudantes Ué Minas Gerais Luciano Mendes de Faria secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e da Coordenação da Inteligência Coletiva Estela Ferreira Gontígio vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos da NPG Zélia Profeta diretora do Instituto René Rachu Fiocruz Minas Gerais e da Coordenação da Inteligência Coletiva Felipe Brito diretor LGBT da União Brasileira de Estudantes Secundaristas UBS Adelson Fernandes Moreira membro do Conselho Deliberativo do Sindicato dos Docentes do CEFET Minas Gerais Mário Neto Borges nosso ex-presidente da FAPMIG do CNPQ e ex-reitor da Universidade Federal de São João Del Rey Aurélio Alves Ferreira nosso professor do Instituto Federal de Minas Gerais e do Inteligência Coletiva Luciana Quaresma Rodrigues superintendente de Pesquisa e Tecnologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico todos esses estiveram conosco fazendo essa belíssima audiência pública em defesa da nossa FAPMIG e do orçamento para a sua plena execução em 2021 então esses foram os nossos convidados o debate feito muita participação aqui pela participação online que é como é possível no momento da pandemia que nós estamos enfrentando pandemia que nos mostrou a necessidade do investimento em pesquisa ciência tecnologia nas nossas instituições públicas nas nossas universidades e o fortalecimento do sistema único de saúde se nós não tivermos aprendido essa lição em 2020 de fato alguma coisa está errada mas eu tenho fé que nós aprendemos essa lição do empoderamento e do fortalecimento do SUS das instituições públicas de pesquisa e da pesquisa é a ciência é a ciência que tem nos mostrado os caminhos necessários para que nós possamos avançar para que nós não tenhamos mais 153 mil pessoas mortas por um coronavírus por uma pandemia não eram mortes necessárias muitas dessas pessoas estariam vivas muitas milhares poderiam estar com suas famílias e elas não estariam em luto então é em nome dessas famílias é deste luto também que a gente faz a luta em defesa da ciência para que mais famílias e para que mais pessoas e novas gerações não passem pelo que nós estamos passando nesse ano de 2020 nós precisamos aprender com 2020 com toda a dor dificuldade que ela nos trouxe e essa é a nossa tarefa dizer da honra e a gratidão por tamanha generosidade de vocês em compartilhar esse espaço foi uma aula um aprendizado muita gente acompanhando em várias redes e principalmente na nossa TV Assembleia a quem também agradeço todo o trabalho cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada agora que nós terminamos eu queria fazer uma selfie com vocês como isso acontece com vocês